Buenas chiquetala, começando mais um MatiCast com o apoio da Esportes da Sorte, muito mais que bete e também Vinícola Aurora, viva o agora. E no MatiCast de hoje eu vou bater um papo com um comediante que está bombando nas mídias sociais com o canal Reclamação do Dia, você já deve conhecer. E também bombando com o personagem Chico da Tiana. Vou conversar então com esse camarada aqui, Kleber Rosa. Mas que bárbaro! E daí, Kleber Rosa, me conta tudo e não me esconda nada. Quer dizer, alguma coisa sempre tem que esconder, né, Gê? Me fala, de onde que tu é? Mais Kleber do que Rosa. Eu sou, primeiro, um prazer estar aqui, né? Viajar para o Sul e ainda ter essa oportunidade, essa honra de estar aqui no teu podcast. É uma alegria conhecê-lo pessoalmente, que a gente só conhece pela internet. Estou muito feliz. Sou de Minas Gerais, da minha querida Minas Gerais. Sou do extremo sul de Minas. Extremo sul e perto de São Paulo. É quase São Paulo, é tão perto de São Paulo que a gente brinca que a nossa capital é São Paulo. BH fica tão longe da gente e São Paulo fica pertinho para fazer compra, ir no Play Center. Então, eu sou de uma cidadezinha chamada Cambuí. Eu nasci em Pouso Alegre, que é meio chará de vocês aqui, né? Tem uma cidade aqui que se chama Pouso Alegre. Eita, eu sou de Pouso Alegre e morei a minha vida toda em Cambuí, que é do ladinho ali e tudo o extremo sul de Minas. Só para o pessoal se localizar, perto de Varginha, que como o ET esteve lá, ficou mundialmente conhecida. É pertinho, pertinho. Mas por tanto lugar para o ET ir, por que ele foi escolher logo? Às vezes furou o pneu da nave, alguma coisa ele parou para trocar. Só pode ser, né, Gê? Mas olha, me diz uma coisa assim, eu vou te fazer uma pergunta que com certeza a resposta é não. É o chimarrão. Tu toma, já tomou. Eu acabei de tomar agora aqui. E eu gostei. O que o pessoal fala que é amargo, eu não achei amargo, achei gostoso. Achei bom. Só um pouquinho. Vou chamar o Licurgo, que o Licurgo que é o responsável aqui de colocar erva na coisa. O Licurgo, o Licurgo é um gaúcho emo que trabalha comigo. O Licurgo. Gaúcho emo. É. E outra, ele faz coleção de selfie dos artistas que vêm aqui. É mesmo? Tá, que beleza. Já faz a tua selfie aí, Lô. Tá, e aqui, ó, o Licurgo, ele tá falando que o amargo não tá tão amargo. Tu não vai me dizer que tu colocou açúcar no mate desse cara, pelo amor de... Ah, não, não, não. Só que mesmo... Ah, você só vai me pagar as visitas? Que mano, velho. Não, se tu faz isso, Licurgo, só falta agora servir ele no mate numa cunha Stanley. Não, aí não, né? Na verdade, eu paguei uma propina pra ele que colocou café aqui pra mim. Porque o mineiro, ele é do café, né? Do café e do... Aqui, ó. Toma café, eu vou. Toma café, eu vou. Café não costuma falhar. Toma café, eu vou. Café não costuma falhar. Sabe que eu cantava diferente essa música, gente? Eu cantava assim, uma com fé eu dou, a segunda costuma falhar. Que raro, Marida. Inclusive, por falar em café, depois eu me passo o número do Procon de Porto Alegre. Procon, por quê? Porque no café da manhã do hotel não tinha pão de queijo. Nós vamos ter que denunciar esse hotel. Mas tu não viu? Mas no lugar do pão de queijo aqui tem torresmo. Torresmo? Não tinha. Pedacinho de charque. Não tinha. É verdade. Não tinha pão de queijo. Não tinha pão de queijo. E vê que isso é lenda ou realmente o mineiro é chegado no pão de queijo? Quem não é chegado no pão de queijo? Mas se você for pensar. É. A pessoa que come, ela se apaixona pelo pão de queijo. Então já entendi tudo. Ele é defensor do pão de queijo. Sabe Nani People? A Nani teve fazendo um show comigo aqui em Porto Alegre há um tempo atrás. Mas antes dela ser mega famosa, né? Sim. A Nani tá que tá. A Nani é de Poços de Caldas. Ela é de uma cidadezinha perto ali. Ah, é? Mas é de Poços de Caldas. O camarim dela é café com leite e pão de queijo. Tem mais nada. Tem um monte de artista que pede um punhado de coisa. Mais uísque, cerveja, daquelas de nome difícil. O que tu pede no teu? O meu é pão de queijo e café. Mas vem cá, tu é a Nani People? Eu tô... Não. Tu tá transformando. Mas é que depois de um tempo, sei que tá na estrada há mais tempo que eu, a gente costuma ficar muito por conta de camarim e café da manhã de hotel. Aí quando você vai fazer o exame, você tá tudo lazarenteado. Aí eu tive que dar uma cortada. Então no meu camarim tinha coxinha, bobageada, chocolate. Essas coisas. Refrigerante. Agora é café e pão de queijo, eu tô feliz. Tá certo. Não tem como não ser feliz com café e pão de queijo. Onde é que tu começou na comédia, Chih? Me conta a tua história. Sabe que eu, assim, eu acredito a minha entrada na comédia, assim, no exército. Porque eu imitava sargento, os tenentes. Eu fiquei uma temporada lá. Então eu arrumava essas confusões. Porque eu imitava... Viri, me acham que tu ia ser preso lá. É, eu imitava sargento, eu imitava o comandante da bateria. E o pessoal gostava e pedia, sabe? Então eu acho que ali começou. Em 2001, eu estudava ainda, atrasado. E eu fiz um jornalzinho na escola. Que chamava MSFS. Movimento Separatista do Fundão da Sala. Que claramente quase fui expulso. E nessa época eu comecei a escrever o humor. Porque eu sou da revista Média. Eu era muito fã. Eu colecionava a revista Média. Aquele humor mais ácido. Mais de comentar coisas atuais. Basicamente o que eu faço no canal hoje. Sabe que a cara da Média lembra um pouco o Licurgo. O Licurgo, né? O Licurgo. Tu é mesmo, gente. Tu pareceu. Vem cá, vem cá, mostra tua cara aqui. O Nilma. E não parece aquele. Só faltam umas pintinhas na cara ali. É a cara do Média. Falta um pouquinho. Uma mão de tinta. Pode ir. Pode ir. Não fica muito tempo aqui. Não pode aparecer muito. O artista principal sou eu aqui. Eu fico preocupado que essas correntes, se ele escorregar e cair na piscina, ele nunca mais sai de lá. Viu? E aí eu comecei a escrever esse jornalzinho. Arrumei uma confusão grande. Foi mesmo. Quase fui expulso. Mas não tinha nada de pesado no jornal. Mas eram coisas críticas. E isso foi em 2001. E de lá pra cá eu comecei a ter facilidade de transformar coisas que estão acontecendo em piada. E aí depois foi fazer rádio. Muitos anos fazendo humor em rádio. Então a comédia veio do rádio, na verdade. Lá na tua cidade. Lá em Cambuí, Minas Gerais. Salve, salve, minha querida Cambuí. Terra querida. Inclusive, nessa época que eu já fazia humor em rádio, começou o stand-up no Brasil. Que veio com a turma do CQC. Na verdade, José Vasconcelos já fazia, Costinha, Chico Anísio. Isso nos anos 70. Só que com o advento do humor de improviso nos Estados Unidos, o pessoal do CQC começou a fazer. Rafa e Abasso. É. Dizem, né, Chico, que o precursor do stand-up, assim, que deu o pontapé inicial, foi o Diogo Portugal, né, Chico? Sim. Em 2006, quando ele participou do Faustão. E aí aquilo deu uma repercussão bárbara, né, Chico? Ele fez aquele... Ele fez o... Um office boy. Um office boy, é. Muito bom. E aí, o pessoal me falava, mas por que você não vai pra internet? E eu já comecei a notar, porque eu trabalhava com marketing digital. Na rádio que eu trabalhava, eu era gerente de marketing. E eu, então, eu trabalhava com números de redes sociais. E aí eu falei, gente, eu vou pra internet quando eu achar alguma coisa diferente, porque tá todo mundo fazendo a mesma coisa. Todo mundo pegava câmera, na época nem era celular, era câmera. Oi, gente, você que tá assistindo meu canal, hoje eu vou falar de tal coisa. E discorria sobre aquilo. E um dia, numa tarde de janeiro, eu tava em casa e eu queria sair com a minha cachorra e choveu. Porque na minha região chove muito em janeiro. E aí eu peguei o controle remoto da parabólica e o celular. E o controle eu fiz como se fosse um telefone e gravei. Falei, eu queria falar com o setor responsável por chuva. Não, porque tá chovendo muito. Não, mas tá chovendo demais. Não, eu sei que precisa chover, chover é bom, mas do jeito que tá chovendo, não tem você quer ir na piscina, tá chovendo. Você quer sair com o cachorro, tá chovendo. Você quer dar uma pedalada, tá chovendo. Não tem como pôr a chuva de madrugada. Porque a chuva de madrugada não atrapalha ninguém. Chove de madrugada e fica... Eu postei isso de uma forma totalmente despertenciosa. E por trabalhar com números, eu comecei a ver que os números daquela publicação estavam interessantes. O pessoal gostou e comentou e achou legal. Falei, bom... Isso em que ano? Isso foi em 2017. Falei, já que foi legal, vamos fazer outros. Como era janeiro, eu comecei com temas mais próximos ali. Preguiça de desmontar a árvore de Natal. Ô moça, não tem como o senhor mandar um papel pra nós deixar a árvore montada? Porque dá trabalho, tem que tirar o pisca-pisca e emaranha tudo. E bola cai debaixo do sofá e nós não vê. Isso tu já tá falando com a voz do personagem. Não, na verdade, eu era esse personagem. Eu ainda sou da reclamação do dia. Ainda não era o Chico da Tiana, ainda não existia. E aí eu comecei a fazer com aqueles temas. Tipo, coincidentemente, 2017 foi o primeiro ano que a Globeleza apareceu vestida. E aí... E fez uma reclamação. Eu falei, ô moça, não tem problema nenhum a Globeleza aparecer vestida. Mas devia ter avisado nós. Bota no intervalo do especial do Roberto Carlos. Atenção, em janeiro a Globeleza aparece, porém, vestida. Você não quebrava a expectativa dos adolescentes. Agora ela aparece vestida. E aí, como é que fica? Então eu ia usando esses temas ali. Até que chegou um dia. Tá até tatuado aqui. Que eu postava esses vídeos e o pessoal comentava. Porque aí já existia a página. Já existia Instagram. Reclamação do dia. Virou a reclamação do dia até hoje. E o pessoal começou a pedir reclamação. Ah, reclama de tal coisa. Reclama de tal coisa. E naquela época ali, tava saindo o segundo filme da saga 50 Tons de Cinza. Que era o 50 Tons de Liberdade. Eu acho que é o segundo. E aí, eu liguei pra moça. Moça, queria fazer uma reclamação? É que tá tendo um filme aí. E as mulheres tão indo assistir. Só que elas vão assistir e elas voltam do cinema tudo louca. Porque elas querem que nós seja igual o cara do filme. E o cara do filme pilota um helicóptero. E nós tem preguiça de estacionar. E faz baliza longe. Pra não precisar estacionar difícil. E eu discorri um texto. Na época, hoje em dia, a rede social nos levou pra outro caminho. São vídeos mais rápidos. Na época, os vídeos tinham 3, 4 minutos. Com texto bacana, assim. E nesse texto, apareceu uma coisa que foi o mote da minha carreira até hoje. Foi nome de show que é o Noi, que é pobre. Que é brincar com as coisas do pobre. E ele fala. Moça, a mulher veio do cinema. E quer que eu faça as coisas que o cara faz no filme. E não dá. Porque no filme, o cara amarra a mulher na cama. Porque é rico. Noi que é pobre. Se amarrar a mulher na cama, é lei Maria da Penha. Então, foi o primeiro vídeo que explodiu. Esse vídeo foi parar, assim. Foi parar fora do Brasil. Meu cunhado, na época, ele tava fazendo um curso na Austrália. E ele mandou uma mensagem pra minha esposa. Ó, tem vídeo do Kleber rodando no grupo dos brasileiros aqui, na Austrália. E um amigo meu da Inglaterra, a mesma coisa. Cara, tem um vídeo teu aqui na Inglaterra. E era o dos 50 tons de cinza. E foi uma explosão. Esse 50 tons de cinza. A partir daí, eu senti que eu tinha achado a receita. E aí, eu fui em frente. Reclamação do dia. Fui reclamando de tudo que você possa imaginar. Eu já reclamei na minha vida. E sempre vendo o que o pessoal tava comentando. Por quê? Eu acho que é muito importante a gente ter o feedback de quem acompanha a gente. Então, tudo que eu criei até hoje foi em cima do que o pessoal esperava. Por exemplo. Nos primeiros vídeos, o pessoal começou a comentar. Pô, o jeito dele falar é engraçado. Eu acentuei isso. Ou é legal que ele fala errado. Eu acentuei isso. O noi que é pobre virou o mote do canal. Então, eu comecei a pôr o noi que é pobre em todos os vídeos. Então, qualquer que seja o tema, dentro da reclamação do dia, que eu faço até hoje, o noi que é pobre vai estar presente. Eu posso falar, ó, o Rio Grande do Sul eu fui fazer show e é muito frio. E noi que é pobre, quando viaja, não leva a blusa porque enche a mala. Então, sempre tem o noi que é pobre ali. Só que o molho de tudo isso foi descobrir que o pessoal gostou do fato de eu não entrar em assuntos espinhosos, tabus e não falar palavrão. E eu carrego isso até hoje. Meu show tem uma hora e meia e não tem nenhum palavrão. Eu substituo algumas palavras. Tem piada que não dá pra você contar sem palavrão, então eu não conto. Então, eu fui descobrindo o meu jeito de fazer humor fazendo. Nada foi pensado. Vou fazer assim e tô fazendo até hoje. Não, eu tô me criando até hoje. É, nesse formato que tu trabalha de não ter palavrão, esse tipo de coisa, não usar esse recurso, porque hoje em dia no humor se usa muito, inclusive no stand-up. Mas o Paulinho Micharia, aqui o nosso gaúcho aqui, Paulinho Micharia, também trabalha nesse formato. Sim. O próprio, eu, a gente não tem também no show nenhum tipo de palavrão. Tu acaba norteando o teu trabalho em função disso, né? É, no meu show hoje, se você, no meu show no teatro hoje, vai ter crianças de 3, 4 anos, porque a classificação é livre, e vai ter senhoras de 80, 90 anos, que vai de andador, vai de cadeira, de roda, é sensacional. Eu atingi um público que tava carente, né? Na nossa região, principalmente, de... Porque hoje tem muita opção de humor? Tem. Mas a maioria na linha do stand-up, de improviso, bar, de comédia e tudo mais. Mas esse humor mais... Eu vou usar uma expressão, porque eu ouço muito essa expressão. Me norteia bastante quando eu vou conversar sobre esse tema. É um humor estilo pra ser nossa. A gente fala isso, que é um humor mais inocente e tudo mais. Apesar de que é pra ser nossa. Hoje não tá mais. O Paulinho e o Gogó, com o Matheus e o Ceará, deu uma mudada, né? Sim. Foi. Mas a ideia é essa. Da época do Lilico, da época da Veia Surda. E o Chico da Tiana, ele aconteceu numa paródia, aquela do Brasil... Foi. Brasil que eu quero, é isso? Foi. E é engraçado, eu conto a história do Chico da Tiana, eu gosto de contar, porque realmente é legal contar. A reclamação do dia, quando você começa a fazer a mesma coisa... A gente tava falando fora do ar sobre isso. De quando você começa a fazer a mesma coisa, com a mesma receita, uma hora vai estagnar aquilo. A reclamação do dia, ela já tava chegando num ponto que era mais ou menos igual. Mudava o tema, mas a reclamação, o texto ali era muito parecido. E aí começou o Brasil que eu quero, daquela época da Globo. Mande seu vídeo do Brasil que eu quero. E o pessoal mandava vídeos de tudo quanto é coisa do Brasil que eu quero. O Brasil que eu quero é que arrumasse a rua, não sei do que. Aí eu falei, eu tinha colocado chroma key no meu estúdio, que eu nunca tinha usado, porque eu sempre gravava, eu e o telefone. Falei, eu precisava explorar um pouco mais de arte dentro da produção. Aí eu botei um fundo verde, falei, o que eu vou fazer? Ah, vou fazer o Brasil que eu quero, mas não vou fazer eu. Vou fazer um personagem, só que eu sou ruim de personagem. Eu nunca tinha feito personagem, nem em rádio. Aí eu falei, vou fazer o quê? Bom, vou fazer o tiozão aqui de Minas Gerais, da minha região. Que é aquele tio que conversa com a gente dando referência. Olha, eu tô aqui na casa do Zé. O Zé, primo do Messias da farmácia e tal, ele sempre vai dando essas referências. E aí eu imaginei um estereótipo praquilo. Eu dividi meu cabelo no meio, não tinha camisa que eu tenho hoje de caipira, de gente da roça. Eu peguei uma polo, abri, fiz uma sobrancelha, igual o personagem tem até hoje, e gravei. Gravei. Ah, o Brasil que eu quero é que arrumasse a rua da farmácia do Messias, porque tá quebrando a suspensão do carro da turma e não sei o quê. Fiz um texto, gravei, editei, não gostei. Mas eu falei, eu não vou perder, vou publicar no Instagram, pelo menos não tá perdido. Ah, eu publiquei. Nisso que eu publiquei, eu mandei pra minha esposa. A minha esposa é um pouco termômetro das minhas coisas, porque ela não acha graça em nada. Então, o que que acontece? Quando ela fala que tá bom, eu sei que tá bom. Que pensa numa mulher que não vê graça em nada. Aí, eu mandei pra ela, postei no Instagram. E eu lembro até hoje, se você rodar muito lá no meu Instagram, você vai achar esse vídeo e esse comentário. Alguém comentou assim, pelo amor de Deus, coloca no Facebook pra gente poder compartilhar. Nisso chegou a resposta da minha esposa. É de longe o melhor vídeo que você gravou até hoje. Dito isso, Chico da Tiana nasceu. E aí, eu continuei fazendo Brasil Qualquer, todos os dias, naquele mesmo formato, Chico da Tiana. Tu sabe que a tua patroa, a tua mulher no caso, né? Patroa aqui, a gente chama de patroa, não sei como é que chama, ela chama de patroa também, não. Patroa é a patroa. Aqui é a patroa porque manda, né? Exatamente. Mas aqui, a tua patroa não é muito de rir das tuas coisas? Não. A minha tem coisa que ela ri muito de mim, assim, tem coisa, é uns momentos da vida, assim. Quando a gente tropeça em casa. É verdade. A Silvia Helena é a que tá ali cuidando dos botãozinhos. A Silvia Helena. A Silvia Helena é a minha patroa. Mas então tá, então a tua patroa dá força pra ti, né? No teu trabalho, né? Diferente de umas e outras. Não é que nem umas e outras aí, né? Então, aí quando eu vi que realmente os números dos vídeos do Chico eram números assim, pra aquela época, impressionantes. Isso já foi que ano? 2018. Ele nasceu em maio de 2018. Coincidentemente, porque eu nasci em maio de 81. Maio é um mês bom pra mim. Que dia de maio? Eu sou de 28 de maio. Gêmeos? Eu sou do dia 6. De maio? Não, de setembro. Ah, que beleza. Aí nasceu o Chico da Etiana, que foi uma grata surpresa, porque eu nunca tinha feito personagem, aí eu precisei. E eu lembro que a minha família ainda mora em Cambuí, nessa época eu já morava em Pouso Alegre. E aí eu fui na minha mãe e falei, mãe, o negócio é o seguinte, eu preciso de uma camisa aí, emprestada do meu pai, que pareça uma camisa de alguém caipira da roça. E eu tenho essa camisa até hoje. Nunca mais devolvi, tadinho, do meu pai. Foi embora e eu não devolvi a camisa. Aí, foi essa camisa, foi a primeira. Aí eu fui criando o personagem. Se você for ver dos primeiros vídeos pra cá, ele mudou muito, porque foi uma construção. Ele falava diferente. Ele tinha um estilo muito paranaense de falar. Hoje em dia ele tá mais mineiro mesmo, como ele tinha que ser. Mas ele estourou mesmo o Chico da Etiana com o negócio do caminhão catavé, né? Daí já foi na pandemia? Foi na pandemia. Mas o estouro dele mesmo foi na Copa do Mundo de 2018. Ah. Porque ele fazia o plantão do Chico, o plantão da Copa. E ele comentava todos os jogos do jeito dele. Ah, no Brasil e Japão. E o Brasil só passou apertado porque o time do Japão trocou inteiro no intervalo e ninguém percebeu. Essas coisas, sabe? Essas piadas de meme, ele acaba transformando numa história. Então, na época da Copa do Mundo, todo vídeo que a gente soltava, acabava o jogo. Eu assistia o jogo da Copa já escrevendo o texto. Em cima de tudo que tava acontecendo. Quando acabava o jogo, entre gravar e soltar o vídeo não dava 20 minutos. Então era 5, 6, 7 milhões todos os vídeos de visualização. E isso fez o personagem ficar muito marcado. E o conteúdo do canal também. Tanto que depois eu fui levado a fazer uma coisa que eu não queria. Que é fazer o plantão do Brasileirão. E eu não queria por quê? Porque o futebol no Brasil é muita paixão. E você falar mal do time da pessoa é uma coisa complicada. Mas o Chico Daciana faz isso com uma mestria tão grande. Que ele fala mal do time, o torcedor vai lá e ainda defende ele. É verdade, meu time tá ruim mesmo. O Chico tem razão. Se juntar tudo, o jogador não dá um. Eu consegui isso. E hoje eu faço o plantão do Brasileirão. Tu faz ainda hoje? Faço. Mas como é que tu escolhe os jogos, tio? Se tem jogo todo dia? Não. Eu solto toda a rodada do fim de semana. Por exemplo, tem rodada agora que vai começar o Campeonato Brasileiro. Na segunda-feira eu solto a rodada completa, todos os jogos. Ele comenta, não comenta o jogo. Aí ele comenta os resultados. Entendeu? Ele comenta os resultados. Porque o pessoal, na verdade, o futebol é uma paixão. A pessoa que fala que não gosta de futebol é porque torce pro Internacional. Não é que ela não gosta de futebol, é tá triste. Entendeu? Toda segunda-feira, então, o Chico, tu larga um vídeo. O plantão do Brasileirão. Todas as rodadas. E aí o que acontece? Vai chegando lá pro final do Brasileirão, começa a ter rodada no meio da semana também. Aí fica mais difícil por conta das viagens pra show, etc, etc. Então eu solto só a rodada do fim de semana. Toda segunda-feira o pessoal fica louco. Ontem, no final do show, a gente tava tirando foto, né, com o pessoal aqui de Porto Alegre. E pelo menos umas quatro pessoas me falaram. Ufa, vai começar o Brasileirão. Não vejo a hora de chegar o plantão. O pessoal gosta mesmo. Porque o Chico fala de uma forma, assim, o slogan do plantão do Brasileirão é a gente fala mal de todos os times, inclusive o seu. Então se você não gosta que fala mal do teu time, capa o gato daqui. Já vai, vai, vai assistir outra coisa, pega um vídeo da Palmeirinha, aprende a fazer um bolo de fubá, que aqui não é o teu lugar. Então a gente avisa isso no começo de todos os vídeos. Pra não ter problema. Mesmo assim, mesmo assim, tem um pessoalzinho mais assim. Que fica só pra... É, mas é gostoso. É gostoso. É um conteúdo bem legal que a gente faz. Mas que bacana. E tá, mas depois disso veio a pandemia, que teve o tal do caminhão do... Na pandemia a gente ficou impedido de trabalhar. E aí eu comecei... Aí eu comecei a aumentar a quantidade de conteúdos. Porque... Mas até a pandemia... Nesse período aí, de 18, até a pandemia, tu já tava fazendo show pelo Brasil todo. Sim. Assim que o Chico apareceu em 2018, ali pro meio do ano, maio, junho, em setembro ele já tava no palco. Porque o que que aconteceu? Eu já fazia shows. E aí todo show que eu chegar, maio, Chico. Aí eu fui obrigado a ir pro palco de personagem que eu nem sabia fazer direito. Então fui construindo de lá pra cá tudo isso. Até chegar hoje que o show é só o Chico. Antes era o Chico e eu. Agora é só o Chico. Só o Chico. E aí foram todos esses anos fazendo isso até chegar a pandemia. Quando chegou a pandemia, não podia trabalhar fazendo show. Fomos fazer conteúdo. E aí os conteúdos em cima de coisas da pandemia. Que era live dos cantores. Tinha live boa, mas tinha live ruim pra cacete. E etc, etc. Até chegar o dia do caminhão cataveio. Que foi uma explosão. Porque ele gravou o vídeo do caminhão cataveio. E aquilo acabou se alastrando como viral. Porque o pessoal pegava o áudio daquilo. E gravava pai, mãe, avó em casa. Tentando fugir pelo portão. E aí soltava. É, o caminhão cataveio passando na sua rua. E aí o véio saia correndo. Aí um cidadão botou num carro de som em Goiânia. E saiu rodando Goiânia. E alguém filmou de cima de um prédio. Aí saiu na Globo. Saiu no Fantástica. Saiu num monte de lugar. E aí o povo começou a fazer isso nas cidades. A ponto de alguns prefeitos entrarem em contato. Pra eu fazer personalizado. Eu não fiz. Mas alguns prefeitos pediram. Ó, você não faz um personalizado pra cidade tal? Falei, não. Eu acho que fica pesado. Eu acho que do jeito que tá genérico. Você pode usar, porque, né? É genérico. Mas foi muito legal essa do caminhão. Mas foi um vídeo. Um vídeo. Tu num caminhão. Pedindo pro pessoal sair da rua. Não. O cataveio, eu gravo em chroma key. Então tinha um caminhão atrás de mim. O Chico com um microfonezinho. Como se fosse aqueles vendedores de peixe antigamente. Com aquele reverbzinho. Né? E ele falando. É o caminhão cataveio que tá passando na sua rua. Os véio que tiver na rua, nós vamos levar tudo. Aí ele começava a falar com alguns véios hipotéticos assim. Né? Ô, guri de uruguaiana. Tá fazendo o que na rua nessa idade? Caminhada? Não vai caminhar nada. Pra casa agora, senão vai pro caminhão. Então, sabe? Ô, seu Aristide. Tá dando uma pedaladinha? Não vai pedalar não. Vamos embora agora. Aí botei meu pai e minha mãe. Ô, dona Maria, seu geral. Tá fazendo o que na rua esse horário nessa idade? E o Chico, nesse negócio do cataveio, deu essa... E depois do cataveio, veio o caminhão da vacina. É o caminhão da vacina que tá passando na sua rua. Quem tiver com muita frescura, nós vamos na Zarlabatana. E foi. Vamos vacinar na Zarlabatana. Chega. Diz uma coisa. O Chico tá aí. Não podia falar com o Chico, então. Pra, né? Chama ele aí pra nossa conversa. Chama. Posso buscar? Claro, depois a gente conversa mais. Porque eu vou ter que convencer ele, porque ele não gosta de falar no microfone. Não, não. Eu vou lá e vou chamar ele. Fala ali, fala ali. Eu tô no mato e desespero. Vamos conversar direto com o Chico. Ô, Chico, que satisfação. E aí, Chico, que tal? É aqui que senta? Senta aí, senta aí, Chico. E aí, que tal? Tá bom, velho? É você que é o gurido uruguaiano? Eu mesmo. Ai, o bigodão bonito, não? É esquivado, marido. E a tua sobrancelha é bonita também. Você gostou? A turma fala, você não tira a sobrancelha? Eu falo, eu vou ficar sem sobrancelha pra quê agora? Não paga, não tem IPVA de sobrancelha? Parbaridade. E aí, Chico, me conta. Tu toma chamarrão? Eu vou tomar isso aqui que o Kreber Rosa tava tomando. Não, pode tomar. Limpar isso aqui? Eu não confio muito, não. Deixa eu ver como é que é. Não tem mais nem água. A água tá ali debaixo disso, se tu quiser. Deixa eu apanhar a água aqui. E esse pente aí, louco? Tu carrega um pentezinho? O que que tem ali? Um papelzinho? Aqui é jogo de loteria. Que enquanto nós rumo a outro jeito de ganhar dinheiro, nós joga na loteria. Que às vezes dá certo, né? Não tem uns políticos de Brasília que já ganhou 220 vezes? Nós não ganhamos nenhuma. Tu não ganhou nunca? Não ganhei nada. E no bicho, no bicho? Tu nunca acertou no bicho? Tu nunca pegou no bicho? Nada. Eu evito isso aí por causa da idade, do peso. Nós já não mexemos mais com essas coisas. E eu nunca ganhei um abajur numa rifa na vida. Só desaforo que nós ganhamos na vida mesmo. Fica aí. E o microfone tranquilo? Pode falar no microfone aí. Fala no microfone esse aqui. Tá funcionando? Tá ouvindo? Tá ouvindo aí. Silvia Helena. Aqui é a Silvia Helena que cuida ali do som. Tá tudo tranquilo aí com o som do coito? Tá bom? A noção. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tu é da Vila da Cadela Molhada. Vila da Cadela Molhada, não é, amor? É a geografia que tem lá na região nossa, mas fica ali perto do Inferno das Éguas, a Capoeira das Onças, o Escorrega lá vai um e a Vila da Cadela Molhada e vai o campeonato. O nosso time é tricampeão, ganhou três vezes seguido. Opa. É, e tá pensando que é pouca bosta? Nersão Predeiro, filho, artilheiro, três anos seguido do campeonato. Sério? Ah, o Grêmio tá de zóio nele. O Grêmio? É, pra trabalhar de roupeiro. Ah, não é pra jogar. Não, pra jogar não serve, mas tá velho. Fica aí, e a Afonça, o Bastião, é Bastião que tem lá? Quem é aqui? Lá vai ter muita gente. Tem o Messia da Farmácia, que ele chama Messia da Farmácia porque ele tem uma farmácia. Aí ficou Messia da Farmácia. Olha que coincidência. Então. Aí tem a Afonça, meu irmão, que eu ligo pra dar uma reclamada da vida. Ah, Afonça, tudo, vive, doente. É o Afonça, meu irmão da Morroida, o povo tadinha da Afonça, minha irmã mais velha. Essa é a turma da venda lá do Zé. Tem a venda do Zé Pinguello, que é patrocinador da Cadela Moeda Futebol. Vou mandar a camisa pra você depois, você vai mostrar aqui. Boa. Tem a camisa oficiar, quatro modelos, nós vendemos na internet, é turma compro, óbvio, é isso aí. Então tem a venda do Zé Pinguello, tem a farmácia do Messia, tem o Nersão Predeiro, tem o Carlinho Mecânico, tem o Cidro Lambreta, que bebe demais, cachaça. Tem toda essa turma lá. O Kleber falou do Cidro Lambreta. Ele falou do Cidro Lambreta? Falou. Dá o trabalho. Que é do Trago. Uma ideia de por volta. Mas diz que ele é feio também, né, Chico? Feio. Inclusive, falando em feio. É. Ô, Licurgo, por favor. Por falar em feio. Tira o teu retrato aí, que tu quer agora aí também. Ah, ele tira o retrato com a turma. Ele tirou com o Kleber e aí ele vai tirar um agora contigo também, né? Afinal de contas. Mas, viu, agora, é margoso, né? É, tem o nome, o nome, inclusive, aqui no Sul, a gente chama de chimarrão. Certo. Também se chama de mate. É. Ou também se chama de o amargo. O amargo. Eu acredito no amargo. Faz o retratinho, né? É. Ele só vem pra isso. Ele só vem. Ai, que salário mais fácil que tem é desse rapaz. Não, nem fala desse salário porque é melhor não falar. Entendi. Certo, licença. É. O salário é do tamanho dele. Eu tenho um advogado que é uma beleza, viu? O salário dele é do tamanho dele, mais ou menos. Baixo. É baixo. Isso é tão baixo que quando peida, levanta a poeira do chão. É ruim. Então, é o peidar na farofa aquele, né? Peidar na farofa é a coisa que eu falo e o povo gosta. Quando o time perde, a peidada na farofa da rodada. É que o Corinthians perdeu pro Cuiabá. Eu falo, o povo acha uma beleza. Tu fala nos comentários do... Prontão do Brasileirão. Duas coisas que eu falo que o povo gosta. É a peidada na farofa da rodada e o jogo feio da rodada. Mais feio que o Cássio de regata na praia tomando sorvete. O Cássio, goleiro do Corinthians? Toda aquela beleza. Mas, pah... É feio, né, Chico? Sim. Aquilo ali, Deus, com todo respeito. O Cássio é gaúcho. Quem sabe um dia ele tá por aí, né? Seria um prazer a gente conversar com o Cássio aqui. Já pensou? Daquele tamanhão? O homem é bom jogar no gol, um dia vai jogar com nó ainda. E a Tiana, como é que ela tá boa? A Tiana tá boa, enche o saco pra caramba. Mulher é pra isso, né? Mulher, vem na vida. Sebastiana. Ah, tu chama de Tiana. Chama de Tiana. Tem uma certa intimidade. É minha mulher, né? Fica pelada, vem. Sério? Ô! Tu sabe que fala... Mais duas, três, vem no ano. Você conhece a história do caboclo que foi no médico? É. O compadre de nós foi, o compadre de Adão. O compadre de nós é velho. Mas daquela, velho, que na época dele era queer, ele era preto e branco. Coitado. Foi no médico, chegou no médico, não deixaram a mulher dele entrar junto. E velho não pode ficar frente a frente com o médico. Ele fica apavorado, fala umas coisas. Ele chegou pro médico e falou, ô doutor! Sabe uma coisa? Eu tô velho. Mas eu com a minha mulher ainda dá uma brincadinha ainda. Não ainda dá uma vermeada na drobadiça. Mas sabe o que eu tô achando esquisito, doutor? Que na primeira, eu sinto um calorão. Mas pensa num calorão de assuar o subaco, escorrer aquela gota de suor no rego da bunda. Aquele calorão. Na segunda, eu sinto um frio. Mas pensa num frio de ripiar a sobrancelha. O médico falou, tem 40 anos de médico, nunca vi essa história, filho. Tua mulher tá aí? Tá. Tava lá. Chamou a comade. Ela entrou pra dentro. O médico falou assim, ô moça. Ele falou as intimidades de vocês aqui. Não precisa ficar com vergonha, não? Mas ele falou que... Vocês ainda dão uma brincadinha, né? Vocês dão um sarrinho, né? Mas ele falou que na primeira, ele sente um calorão. Na segunda, ele sente um frio. Como é que funciona isso aí? Ela falou assim, é que a primeira é em janeiro. E a segunda é mais lá pro finalzinho de julho, começo de agosto. É até isso, então. Pega o inverno. Tu sabe que eu... A minha patroa Silvia Helena, né? A gente tá aqui. E ela tá... Vai até falar. Ela tem... Posso falar, Silvia Helena? Eu vou falar baixinho, porque ela não gosta que fale muito dela. Mas ela tem uns probleminhas. Tu viu ali, né? Probleminha de gordura localizada. Localizada no corpo todo. Entendi. Mas tu sabe que eu gosto muito dela, pai. Eu sempre falo isso. Porque ela é a pessoa que me ajuda a resolver todos os problemas que eu não tinha antes de me casar. É verdade. E vida, gente, ainda. Por isso que eu gosto dela. E vem cá, Tchê. E a Bastiana, então... Como é que tu tá? Ela vem contigo nas viagens? Não viaja. Porque a época que eu fico livre da Bastiana é quando eu tô viajando, trabalhando. Aí ela não viaja comigo. Ela vem, não viaja, passeio. Nós passamos uns apavoros na vida aí, uns desaforos. Ela vai junto. Porque é ela que escolhe as viagens. Quando nós vai viajar, é ela que escolhe as viagens. Ah, viajar é a da ruim. Não é o lugar que nós vai viajar que é ruim. É a viagem que é ruim. Porque ela arruma umas coisas pra nós fazer. Levou pra Bahia. Chegou na Bahia. Feio. Ah, comprou um passeio pra nós passear. Duzentos reais nós vai passear. Falei, o passeio desgraçado de carro, Bastiana. Ela falou, nós vai. Duzentos reais. E nós vamos ver o que é? Ela falou, nós vamos ver o pôr do sol. Lá na Bahia. Lá na Bahia. E aqui não é de graça? Em Porto Alegre não põe o sol à tarde? Pois olha, filho. Lá na Vida da Cadeira Monhada, todo dia. Às seis e quarenta, mais ou menos, já abre a janela. O pôr do sol tá lá grátis. Aqui o pôr do sol, se tu tiver a oportunidade de assistir o pôr do sol aqui na Orla do Guaíba, como se diz, eu vou te recomendar, porque é um pôr do sol. Dizem que é o pôr do sol mais bonito do Brasil. Mas que dia que ele vem? Porque eu tô aqui já dois dias e não tive a oportunidade de ver o sol. Essa época não dá, viu, Che? A friagem desgraçada. Mas olha, Che, vou até falar uma coisa. E aí tu foi no passeio? Não, foi. Pagou duzentos pilha? Duzentos cruzeiros pra ver o pôr do sol. E outras, humilhação que nós passamos lá. Falaram, ah, por que você não vai visitar um lugar famoso lá? Que é Peludinho. Peludinho da Bahia. É o Peludinho. E nós fomos lá. Uma subida, uma subida. Uma subidão mais feia do mundo. Cheguei lá, aquele povo tudo esquisito, vai pra lá e vai pra cá. Chegou um rapaz com um copo de tinta branca e um pincel que eu quero pintar. E eu falei, por que você não pintou o Michael Jackson quando ele veio aqui nos anos 90? Ah, pintar tua avó. Aí deu fome, né? Porque o pobre tem fome. A raça que tem fome é o pobre. Nós não viemos com o estômago. Nós viemos com o buraco negro. Nós na Bahia com fome, nós vai pelo cheiro. Cheguei no lugar, tinha umas mulheres vestidas de noiva. Aquele calorão mais feio do mundo. De noiva? As mulheres tudo de branco. Ah, entendi. Tava lá. Como é que funciona aí, minha senhora? Ela falou, isso aqui é uma iguaria que chama carajé. Falei, é mesmo? É de comer. Ela falou, então dá dois pra mim, um pra mim, um pra uma bastiana, minha mulher. Ela falou, aí que eu fui conhecer as armadilhas da Bahia. Ela falou, você quer quente ou quer frio? Falei, eu quero quente. Eu vou sair de Minas Gerais pra comer comida frio? O que é isso? Eu quero quente, mas não sabia que a quenteza deles lá, não é a quenteza da comida, é a pimenta que expõe. Ela falou, mas eu tenho certeza. Falei, o que é isso? Bem quente. Oxe, eu tomo quentão sentado no fogão, a lenha. Bota pimenta. Ela falou, mas eu falei, ô gente, pimenta. Mas é forte, eu também sou. Põe uma pimenta. Guri. A hora que eu mordi aquele carajé, eu vi Jesus Cristo. Sabe quando você mastiga, 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 você não tem coragem de engolir, porque você não tá pronto praquilo. A hora que eu engolir, escorreu um alagro, ela olhou pra mim com aquela cara de deboche. Falou assim, ué, você tá chorando? Falei, não, isso aqui é saudade de Minas Gerais. Ah, esquivado. Mas a Bahia é bom. Sabe que a minha patroa, ela é chegada em fazer comida, assim, ela gosta de... Mas eu vou te falar, ela não... Esses dias, cheio, ela fez uma comida lá, que eu nem sei o que era aquilo, viu, cheio. Se era um risoto, se era um carreteiro. Pôs, olha, eu comi, rapaz. E aí eu fui inventar de... Ela perguntou, como é que tá o rango, hein, né, cheio? Aí eu falei, digo, olha, tá sem sal. Rapaz do céu, ela virou uma... Parecia Juma Marroa, né, cheio? Não pode falar da comida da mulher. O que é isso? Aí eu digo, ela tá sem sal. Ela falou, o quê? Eu digo, sensacional. Você saiu bem. Ó, na hora saiu, rapaz. Você falou do carreteiro, eu lembrei de uma história. Olha, o que aconteceu lá na Vila da Cadela Moiada, um companheiro nosso lá, o Ditão do Caminhão, ele parou na beira da estrada e fez um arroio e carreteiro pra comer, só que ele fez muito. Fez muito. Muito. E você sabe que esse povo de caminhão é muito unido, né? Eles não gostam de desperdício, não gostam de desperdiçar as coisas, mas eles são uma raça muito unida. Passou outro caminhoneiro e gritou, ô, compadre, você não quer comer um carreteiro? O rapaz falou, eu acabei de comer um motorista de ônibus ali, agora, pouquinho. Podia falar essa aqui? Pode. No show eu não falo. Não falo. As véias ficam loucas. Sério? As véias vão no meu show e eu pego leve com essas tadinhas, não estão acostumados com bobajada. Fica, xixi, mas lá na tua, na Vila, na Vila da Cadela Moiada lá, tem muito fofoqueiro, né? Muito, ó, o que mais tem, o povo fala da vida dos outros, ó. O povo fala, ô, xixi, você é muito fofoqueiro, porque sai as notícias e eu comento na internet, eu falo, ah lá, a Cláudia Raia engravidou com cinquenta e não sei quantos anos, rico é uma beleza, né? Se uma pobre engravidar com cinquenta anos, é pra vender o fio. Ah, essa aqui é vender. Agora a Cláudia Raia, não, ela engravida. E o povo fala que eu sou fofoqueiro, eles chamam de Chico Abrão. Ah, do... Eu falo da vida dos outros. Aí é bom, né? Agora saiu o filme do Silvio Santos, você viu? Entendeu. Ah, miraram no Silvio Santos, acertaram no Kiko do Chave. Me dá. Você não viu? Aquele rapaz da televisão, Rodrigo Fanho, ponharam ele pra fazer o Silvio Santos. Ah, mas ficou com o aspecto daqueles filmes. Voltaram os buchinhos. Cinderela Baiana, da Carla Pérez. O Chico fala tudo isso aí. Ele não perdoa ninguém. Mas que barbaridade, Chico. E eu falo mesmo. E tu fala mesmo? Tu sabe que eu tenho uma mania, não sei se tu também tem essa mania. Eu, inclusive, no show, quando eu chamo o Licurgo, né, pra conversar e pedir as coisas e tal, eu espero ele sair do palco pra daí falar mal dele. Eu não gosto de falar mal na frente das pessoas. É chato. Eu tenho essa mania, não sei, é uma coisa minha. É. Eu prefiro deixar a pessoa sair pra falar nas costas, pra falar... Entendi. Tu é assim também? Eu espero a pessoa não tá perto também. É melhor, né? Mas não dá aquela... O problema da briga, voar a cadeira. A pessoa não revida. Por exemplo. Não fica... Lá na venda do Zé Pinguello, nós reúne lá pra falar de futebol. Às vezes um ou outro não gosta. Você não fale mal do meu time. Mas o cara torce pro Vasco, eu vou falar bem como. Você entendeu como é que é? Às vezes acontece isso. Mas nós evitamos brigar, né? É. Ah, da polícia, da violência, agora tudo quanto é coisinha, sai na internet. A Sivelina, esse negócio tem fofoca, vou te falar. Esse negócio tem fofoca. Esses dias eu acabei fazendo uma fofoca pra um amigo, rapaz, um compadre meu, que a Sivelina me falou que viu esse meu compadre, a mulher do compadre, com outra pessoa, sabe, né? Entendi. Entendeu? Aí eu chamei meu compadre meu e disse, olha, deixa eu vou te falar uma coisa. Mas eu vou te ser obrigado a te falar, sou teu amigo, né, Chico? Eu vi a tua mulher com outro. E ele ficou louco, né? Mas claro, né? Ele ficou, bah, ficou bem louco. Imagina. Qual homem não ficaria? Mas com outro. Eu digo, é, é verdade. Mas quem é? Eu digo, é aquele teu vizinho lá, que mora ali do lado da tua casa. Aí ele disse, ah, que sorte. Que alívio. Eu falei, como assim que alívio, Chico? Eu tô te falando que eu vi a tua mulher com outro. Eu disse, não, eu pensei que fosse outro. Esse aí eu já sabia. Eu pensei que... Aí já sabia. Ai, que legal. Eu achei que fosse outro. Vizinho é perigoso. Mudou um... Não dá pra fazer fofoca. Mudou um casal lá perto de casa. Esse dia, abaixando, vem com uma conversa esquisita. Ela falou, senhor Chico, vem cá. Você viu os vizinhos novos que mudou agora há pouco aí? Vai vir? Ela falou, você não viu que coisa mais bonita do mundo? O marido sai todo dia de manhã, beija a mulher, abraça a mulher e vai embora pro serviço? Por que você não faz a mesma coisa? Eu falei, mas nem conheço a mulher, Bastiana. Como é que eu vou? Que desintimidade que é essa? Deixa nós fazer amizade primeiro. Depois, quem sabe, né? Vem cá, Chico, nas redes sociais, tu. Tá bem lá. E quando postam, Chico, quando postam que estão de luto, como é que esse negócio aí... Ah, o povo é tonto, né? Posta que tá de luto. Não, tem que acabar com isso aí. Eu tô com a campanha, viajando o Brasil com a campanha. Parar com esse negócio e põe a luto na internet. Porque o povo põe a luto na internet e não fala quem morreu. Ah, e tu fica... Não, aí tem que ler 68 comentários pra descobrir quem que é o defunto. Aí desaforo e comentário de pobre. Porque ponhou um luto, começa. Meu sentimento, meu sentimento, meu sentimento, meu sentimento. Até o décimo. Do décimo pra baixo, a curiosidade não aguentou mais. Mas quem que foi que morreu? O povo é desse jeito. Então, atenção aí. E depois não fala daí, depois tu quer saber do que que morreu. Não, é. Vai põe a luto, põe a quem morreu. E se não for pedir demais, põe a causa da morte também. Mas dá uma notícia completa. Senão acaba com nós que estamos curiosos. Porque a pessoa põe a luto na internet, você fica esbaforido de preocupação pra descobrir que morreu a carlopesita da pessoa. Ah, cagado que eu esqueça. Acumar de esses dias. Ah, que tristeza da minha vida. Um dia pra esquecer. Oh, tristeza. E eu já tava chorando lá em casa. No final do texto, morreu a minha carlopesita. Ah, desaforo. Carlopesita. Tu com as vistas umedecidas já. Ah, que que é isso? Carlopesita. Eu cagado com isso. Eu não tenho paciência com gente tonto. Mas tu tem que, aquilo que tu fala lá que nós é pobre, como é que é o negócio aquele, é um bordão aquilo ali? Não, o nós que é pobre é uma coisa que já veio da reclamação do dia. E eu peguei também. Que as coisas mais gostosas que tem, é do pobre. Por exemplo, as coisas do pobre é mais gostoso, mas nós não valorizamos as coisas do pobre. O carro do pobre é muito melhor que o carro do rico, mas nós não valorizamos. Agora estão começando a valorizar. Procura um gorro quadrado pra comprar pra você ver. Bonito. É setenta e nove mil. Tu vira? Há pouco tempo atrás, é três e quinhentos. E o dono falava, se você levar, ainda dou um brinde pra você livrar eu dessa bomba. Del Rey, velho, tudo caro. Aquele ômigo, ômigo, sabe? Aquele cumpridão. O povo tá vendendo caro por bosta. Mas nós não valorizamos as coisas. Meu Del Rey, setenta e nove. Tô esperando valer uns cento e cinquenta mil aí. Eu vou vender ele. Vou arrumar os vrido, porque não fecha os vrido. Ah, tu tem automático? Não, não fecha. Ah, não fecha. Não fecha, quebrou. Esse dia mesmo, agora há pouco tempo, passei... E o ar-condicionado, então, não funciona? Não tem ar-condicionado. Ah, bom, que bom que não tem. É setenta e nove. Ah, é certo. Quase não tem volante, imagina o ar-condicionado. Mas esse dia eu peguei o Del Rey, velho e meu, eu tive que ir na farmácia, porque eu fui no dentista Braddock, e ele tirou o dente meu do Cisney, que é atrás. Ah. E ele mandou tomar catá de armoxê queixê, armoxê queixê, armoxê queixê queixê, lena. Peguei o carro, garuando, o vidro não fecha, fui na farmácia do Messia, cheguei na farmácia do Messia, falei pro menino do barco, eu fiz, você tem uma caixinha pra mim daquela de armoxê queixê, armoxê queixê, lena? Ele falou, sorteio a receita, falei, se eu tivesse a receita, eu fazia em casa, não vinha aqui na chuva, passando esse desaforo. Ah, aqui eu não tenho paciência, não tem. Ah, se tu, mas o que que tu ia perder o teu tempo, né, X, se tu sabia? Fui lá na chuva. Ah, essa molecada. É, mas pobre tem umas mania também, né? Os nomes, por exemplo, tem nome de pobre. Tem que pôr I, 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 H e Drábio. O que der pra pôr, expõe. Catine M, Sueli. Se bem que agora estão com os nomes mais, mais, mais preguiçosos. Mas tem os nomes de pobre que se deram bem, né, Gê? Quem tá de Whindersson. Ah, Whindersson. Até hoje a gente não sabe falar o nome dele. Rapaz tem 20 anos de carreira, ninguém sabe falar o nome dele. Escrever não sabe, né? Não sabe. Se ele escrever na cara, porque tá escrevendo na cara agora. Se ele escrever o nome dele na cara, ele decora mais rápido. É verdade. Ele escreveu aqui, Piauí. Tudo pra apanhar do popó depois. Tudo isso. Isso que barbara, né? E outra, né? Nome de pobre. E mulher, nome de pobre, de mulher. Tem que terminar com... Com H. Com H? Com H. Dinorah. Mariah. Tá com os nomes esquisitos. Não, tem que terminar com Eide. Eide. Zuleide. Zuleide. Creide. Ah, Pau Braiado tá com os nomes que... O pobre, ele tenta tirar a diferença dele no nome do filho. Entendi. Chama João, o filho chama Whindersson. Pra que fazer isso com a criança? Depois a criança não pode mudar o nome. Só depois de 21 anos ainda tem que ter autorização ainda, motivo. Você sabe a história do português? Não. O português nasceu e o pai dele colocou o nome dele de Manoel Bosta. Manoel Bosta? Manoel Bosta. Um português, hein? Viveu a vida inteira sofrendo bullying na escola. Claro, imagina. Que é a maior tristeza da vida, Manoel Bosta. Quando deu 21 anos, ele conseguiu realizar o sonho dele. Foi no cartório e me deu o nome. Ah, que espetáculo. Joaquim Bosta. Ah, botou... Ele colocou o Manoel pra Joaquim. Isso. Mas que bárbara. Tu sabe o que é esse de Joaquim? E essa... E também tem uma, né? Deixa eu te falar. Às vezes a criança nasce e aí fica aquele dilema. A mãe quer um nome, o pai quer um nome, sabe? E quando junta os dois? É. E quando junta os dois. Pior que esse português aí, ele queria botar... O pai queria botar Joaquim e a mãe queria botar Joaquim. Ah, é? O nome da criança. Aí juntou os dois. Joaquim e Joaquim. Olha que beleza. Agora, quando é Maria José, é casal que não sabe resolver. Ah, tamo grávido. E como é que vai chamar a criança? Depois nós vemos. Como é que depois nós vemos? Não, quando nascer nós vemos. Então vai ser Maria José. Se for homem... E se for mulher, vai ser José Maria. E ficou assim. Então se chamar José Maria é que o pai e a mãe é indeciso. Sem a certeza absoluta. Não sabia se a criança ia nascer menino ou menino. E as crianças de hoje em dia estão meio tontos também. Mas também bota o nome de Maria nas crianças também. Pois é, não fica... A criança já não nasce aposentado. Não, nome de bolacha. É igual o filho do Luciano Huck e Joaquim. Já nasce, ganha um Corolla. Porque velho. Não combina. E a criançada de hoje em dia com um negócio de nome tão esquisito. Outro dia nós estávamos na escola. Eu não sei como é que funciona aqui no sur. Mas lá na região nossa do interior, no primeiro dia de aula, nós vamos junto com as crianças. Para ver se vai dar tudo certo. Ou se nós vamos precisar sacrificar. E aí, o que aconteceu? A professora começou a chamada no primeiro dia de aula. Falou assim, ó. Vou começar a chamada. Quem tiver presente, fala presente. Quem não tiver presente, não fala nada. Tá bom. Alã... A quem não tiver, não fala. Não precisa. Não precisa falar. Alã. Rapazinho levantou a mão. Rapazinho, primeiro. Alã, nome da criança? Da criança. Levantou a mão o molequinho tímido. Ô, Alã. Eu sou a professora Eliana. Toda professora chama Eliana. De criança, ele é obrigatório. Formou em pegadogia. É Eliana. Ô, meu filho. Eu tô conhecendo vocês hoje. E vou ficar com vocês o ano inteiro. Mas não tem acento aqui. Como é que você chama? É Alã ou Alã? Ele falou, não sei. Ela falou, como é que você não sabe teu nome? Como é que tua mãe chama você? Ele falou, filho. A criançada de hoje tá desse jeito. Não sabe nem o nome. A criançada tá mais perdida. Que carcinha lua de mel. É verdade. A criançada esquisita. E vem cá em festa de criança. Como é que leva os tapauers cheios de bolo aqui ali? Festa de criança, nós já vai. E já leva o trapuair. Pra levar alguma coisinha, né? Um pedaço de bolo. Quando for cachorro quente, nós leva um moio de salsicha, cupão. Nós só não vamos embora com a mão abanando. Agora tem uma turma. Que eu queria fazer uma reclamação aí. É a turma que vai na casa da gente. Leva a trapuair da gente e devolve vazia. Uma coisa que você não deve fazer é devolver uma trapuair vazia. Levou com coisa adrento, devolve com coisa adrento. Isso aí é coisa de educação. Não é nem pra eu estar falando isso aqui pra no século 2024. Isso é coisa de gente educado. Você vai na casa dos outros, leva as coisas pra tocar e depois você devolve vazia o trapuair? Não é Deus o livre. Não, não é? Bota alguma coisinha. Bota um sagu. É, e isso quando é trapuair, porque as veem é aquele pote de sorvete, né? É, um saguzinho é bom, né, Xê? Olha o doce lá, que tu gosta lá daquela tua região, né? Lá é doce de leite, não é? Doce de leite, a Nutella do pobre. Doce de leite. Quem gosta de Nutella nunca comeu um doce de leite do bom. É, o doce de leite aqui é mumu. Mumu? É, mumu. Não, lá nós temos muito doce de leite famoso na nossa região. Que se chama mumu. E a sobremesa do pobre, qualquer coisa com doce de leite é bom. Bolacha com doce de leite, canudinho com doce de leite, queijo com doce de leite, botou doce de leite é sucesso. Mas pobre tem umas manias, né, Xê? Qual é as manias assim que tu acha que tu fala mais? Porque tem o pobre que pega a planta no jardim, nos parques pra levar pra casa. O pobre tem umas manias também de... Mania do pobre, guardar parafuso em pote de maionese. Todo pobre tem um pote de maionese com parafuso guardado. Ele nunca mais vai usar aquele parafuso na vida, mas na cabeça dele um dia eu vou precisar. Aquele parafuso já tá lá tem 15 anos e já tá no último grau do enferrujamento. Mas eu não joga... Bastiana, não mexa no meu parafuso. E se o filho do Lambrita pedir emprestado, não empresta porque ele não devolve as coisas. Então o pobre tem mania de guardar essas coisas. É calendário atrás da porta da cozinha. É só na casa do pobre que você vê essas coisas. Eu gosto de quando chega uma visita mostrar a casa toda. Mostrar a casa. Ah, alegria do pobre. Aqui é o quarto. Como se nós não soubesse, né? Essa aqui é a cama. É uma cama e aqui é o quarto. Mas não me digue. Então lá onde tem a pia e a mesa e a cozinha, então. E a privada é no banheiro. Ah, que alegria de saber. O pobre gosta. Eu gosto da vida do pobre. É mais feliz, né, gente? As manias que a gente tem. E o quadro da Santa Ceia. Toda a casa do pobre tem. Tapado de mofo. Não limpa, né? Eu já falei pra Silvio Helena. Essa Santa Ceia tapada de mofo. Que é outra coisa do pobre. Tudo que o pobre põe a capa, ele põe a capa. É, é verdade. É capa no sinular, é capa no vidificador, é capa no sofá, na máquina de lavar, no botijão de gás. De crochê, de preferência. De crochê. Podendo pôr capa, ele põe no volante. Você para no sinal, oiou do lado. É um Fiat Uno, você vai ver que tem uma capa azul com as bolinhas. E alguma coisa pendurada no retrovisor balançando. Você sabe que é o carro do pobre. E no botijão de gás, tem que observar que quando tá deitadinho... Pra acabar o restinho. Tá no fundo, né? Tá no fundo. Porque o gás só cabe o horário ruim. Eu falei disso a semana. Sério? O gás só cabe o horário ruim. Você vai esquentar uma água pra fazer um mate e caba o gás? Não. Ele cabe a hora que você tá assando o bolo, porque você perde o bolo. Desgraça tudo o bolo. Entendeu? Você chamou a visita pra ir na tua casa, vou fazer a comida quentinha na hora, caba o gás. Aí é aquela humilhação de deitar o botijão, chacoalhar o botijão. Ou ter que fazer as coisas no micro-ônibus, que esquenta as coisas também. Não é ruim, mas é ruim. Não fica bom igual no fogão. Fica abatumado. Fica coisado, né? E o pobre tem umas manias. O licurbo. O licurbo é um que quando vai comer x... Sabe que... Eu não sei se tem x lá onde tu mora, a cadela molhada tem x. É Y, X, Z, Drábio e Caba. Tem x lá na Ius, a Zexucha. Tem dois. Não, 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 não. X de comida. Aqui tem um x, que é um lanche, né, chefe? E aqui é muito conhecido, né? Ele gosta muito de comer x. Aí quando tu vai comer x... Ele é daquele, chefe, que quando vai, pega o x chezinho, aqueles... Aqueles potes... Aqueles... Como é que chama? Aqueles envelopesinhos. Que é feito pra lá passar reiva. É, aquilo pra abrir é... Não, demônio. É um demônio. Tem jeito. Mas ele pega e leva pra casa, chefe. Ah, quem nunca tem... Se abrir a geladeira do pobre, é a metade de um limão seco, um super bonde e medusa de sachete desse aí, que não abre o dente. A geladeira do pobre é isso aí. Aqui é super bonde que você nunca mais vai conseguir tirar a tampa, porque ficou lá dentro gelado. Porque o pobre tem essas coisas. Botar pilha no congelador pra aproveitar mais um pouco. Quem nunca fez isso? Botar uma garrafa d'água no relógio de luz. O pobre quer economizar energia na base do ilusionismo. Eu amo essas coisas da vida do pobre. É a melhor coisa que tem. E quando compra televisão, deixa com aquela película, né? Na frente. Ah, vai que o meu neto acerta uma garrafa aqui. Vai quebrar do mesmo jeito. Pra proteger. É, mas o pobre não tira o prático do banco do carro também. Acabou que tem um Monza 88 a álcool, prático no banco. Pra proteger o banco. E quando era zero quilômetro. O pobre, ele gosta de proteger as coisas. Se ele protegesse a vida dele, como ele protege as coisas dele, não morria pobre. Só ia morrer rico. E vem que é superstição, vixê. Pobre tem muito dessa coisa de superstição, né? Que nem tu falou, de colocar a água, uma garrafa d'água em cima do relógio. Isso é coisa de superstição, né, pobre? Não, e tem outro nome. Isso aí é gambiarra. Ah, é, tá certo. Gambiarra. Esse tipo de coisa não é superstição. Isso aí é gambiarra. O pobre não vive sem isso aí. O pobre, as coisas estão funcionando. Ele torce pra quebrar, porque aí ele pode fazer uma gambiarra. Não, entendeu? Mas tem superstição no pasto de mar de escada. Não come carne na quaresma. Mas fala mal na vida dos outros. Mas quando alguém fala mal, bate na madeira. E o que a madeira tem a ver com isso? É verdade. Nós fala mal dos outros. Nós que somos ruins. Quem apanha é a madeira. Tu sabe que tinha um compadre meu, é bem de idade, né? Ele foi visitar um outro amigo dele. E aí ele estava jogando carta. E aí o dono da casa disse, o outro reclamou, o vizinho reclamou, né? Que estava com esquecimento, falta de memória, essas coisas aí. E aí esse meu compadre estava na casa dele e ele disse assim, tu sabe que eu, graças a Deus, não tenho problema de memória. Vou até bater na madeira. E quem é? É isso que parou. Aconteceu isso aí, não é? É, tem isso. E vassoura atrás da porta também. É pobre. E diz que espanta a visita, né? Chegou a visita que você não gosta? Eu não gosto de visita. Eu não gosto. Eu falo isso aí no show, nós só falo. As visitas de hoje em dia não estão valendo um traque, meu aiado. Ah, visita aiada tonta, chega na casa da gente, não tem conversa. Ô, Chico, você tem banheiro aí? Não. Aqui nós caga atrás do sofá, filho. Não tem banheiro, não. Ah, as visitas tontas. Ultimamente as visitas estão esquisitas. Então, a vassoura atrás da porta espanta a visita. Agora que eu gosto também, sabe quem é? Falar em visita, eu me lembro do tempo que eu era piar, rapaz. Que quando vinham as visitas, a minha mãe mandava a gente faxinar a casa. É. E aí a gente faxinava a casa, né? Se esgoalepava, gente. Faxinando a casa. Deixava a casa que era um brinco. Quando chegava a visita, a primeira coisa que a minha mãe falava, não repara a bagunça. É, tá vendo? É desse jeito. Mas aquilo ali me caiu os boteados do bolso. É por isso que eu não gosto de visita desde sempre. Porque a visita que vai na casa da gente não vai embora. Vai ficando, vai ficando, vai ficando. E na hora que vai embora, por educação, você fala, tá cedo, compadre. Ele acredita. Ah, é? Aí ele fala, ah, outro dia eu venho com mais tempo. Jesus misericordioso. Não venha, vai vir com o caminhão de mudança também. Ah, eu não aguento, eu não quero. Agora, sabe o que eu gosto também? Você vai gostar? Coisa de gente velha. Coisa que hoje em dia as turmas não sabem a delícia que é. Coisa que hoje nós escutamos. E não sabemos mais o que é a turma de hoje. Nós lembramos ainda, nós que temos uma certa idade. Nós que já passamos dos 30. Nós lembramos. Mas a turma de hoje em dia não sabe. Então nós temos isso aí lá no canal agora. As frases que só quem é velho entende. A televisão tá chuviscando. É, verdade. A juventude de hoje não sabe o que é isso. Ó, vai devolver a fita na locadora? Não esquece de rebobinar, senão tá uma murta. É. Ah, isso é a coisa mais gostosa que tem. Ó, vai ligar a televisão? Não esquece de ligar o parê do HF também, viu? Ó. O povo de hoje não sabe o que é isso aí. De jeito, isso, tá fazendo sucesso. Lá nós já tá na parte 12 já. E o pessoal manda os comentários pra ti. E daí tu... Nós faz com os comentários da turma. A turma lembra cada... Suco de revolvinho. Lembra do suco de revolvinho? Suco. Você comprava na quermessa o suquinho? Era pra ser de uva. Mas você toma, tem gosto de guerra do Vietnã. Mas a turma de hoje em dia não sabe o que é isso. É verdade. Vou na venda buscar um Guaraná Brahma. Nossa, o que é isso? Guaraná Brahma. O Silvio Santo andava de tanga ainda em casa. É. Não tem mais essas coisas. Bom, tu já tá no número, eu acho que 10, 12, tu já tá na... Já tá na 12. Já tá na 12. Cada vídeo tem 5 frases. E o povo assiste lá e eu vou falando, ó. Se você fez isso, você acha que não é véio. Mas é véio. Aí o povo vai comentando assim, é, Chico, descobri hoje que eu sou véio. Porque pra lembrar dessas coisas, vai na venda, leva carderneta pra anotar. Meu pirocópto caiu no teado. Vai na venda, traga um litro de... Traga uma lata de óleo, Raquel. Quem pegou óleo na época da lata é do grupo de risco. Já tá na quinta dose da vacina. Fácil. É verdade, Chico. É um termômetro pra tu saber. E no teu show tem muito velho, né? Tem velho. Véia? Você vai no meu show, passa na frente do triato antes do show pra você ver, você acha que mudou o INSS lá. Você acha, ó, mudou aqui o INSS, mudou pra cá, a providência. Você não sabe se é eu, se é o Moacirio Franco, se é o padre Fábio de Melo, aquela véia arada, aquele cheiro de leite de rosa, borsinha de moeda, é uma coisa que as véias com o cabelo azul, é uma alegria, mas eu amo minhas véias. A coisa mais gostosa que tem é ter as véias comigo. Umas dormem no meio do show. E tem fila preferencial? É, é uma só. Toda é preferencial. Toda é preferencial. É véia e criança, então é uma fila só, vai todo mundo. É de jeito, é uma alegria. Vê cá, Xê. E aqui, tu é lá do norte. Lá do norte não, tu é do centro-oeste lá, né, Xê? Sudeste. Sudeste. Pois é, foi o que eu falei. Mesma coisa, Xê. E o frio aqui no Rio Grande? Ah, cagados que eu esqueça. Frio? Que frio nós passa lá as véias. Aqui é aquela Elza, daquele filme Frozen? Ela mora aqui, não é possível. Desci naquele aeroporto, acabou a porta do avião. Ah, que que é isso? Eu não sei como é que vocês aguentam, e eu não tenho por mão pra isso. Afonso, minha irmã, falou, você vai mesmo? Eu falei, eu vou. Ela falou, leva a brusa. Eu não trouxe. Pra não encher a mala, né, pra não poder levar as brindes depois, que não é ganha. Arrependimento. Você não sabe o que aconteceu comigo. Eu vou contar pra você. Saí do avião, entrei no aeroporto, que inclusive de Porto Alegre, a pista precisa aumentar um pouco o tamanho, porque o piloto dá uma juntada no freio. Você vem na poltrona 25, termina a viagem na 12. Entrei no aeroporto e anda, e anda, porque o aeroporto de Porto Alegre não caba, né? Você vai indo, você acha que tá cabando, é metade. E desce a escada e anda, anda. Achei uma venda. Falei, a freioja desgraçada, vou tomar um café pra dar uma rebatida na freioja. Só que vocês estão fracos de café, viu? Vocês estão bons de mate, mas de café, o café é caboclo. Sabe o café é caboclo? Aqui que você ergue o copo e chega o caboclo do outro lado? Ah, que café é a cavalo? Que é pouco pó, pouco pó, pouco pó. Eu falei, ô moça, devolva esse café aí, dá um leite pra mim. Dá um leite, que leite é leite, né? Leite é bom também, nós de Minas Gerais, gosto de leite. Tava tomando meu leite, chegou um gauchão. Gauchão. Desses artos, bigodudo, cheiroso. Parou do meu lado. Ah, falei, ah, ele falou, tá bom, tia? Falei, tá bom, acho que ele queria puxar assunto, né? Do nada, ele virou pra mim e falou assim, ah, meu amigo, eu nasci em Pelotas. Eu falei, olha só que beleza. Eu nasci, mas foi de uma vez só. Quando puxou, saiu tudo. Que na nossa época, não tinha esse negócio, não. Não tinha como escolher. Puxava, acabou. E eu acho que ele não gostou. Não gostou, e eu feio pra mim, fechou a cara. Ele olhou pra mim e falou, você é mineiro? Falei, eu sou. Só podia ser mineiro mesmo, tomando leite essa hora do dia. Saiba que aqui no Rio Grande do Sul, nós não gostamos de homem que toma leite. Falei pra ele lá em Minas Gerais, nós não gostamos de homem de jeito nenhum. Esquivamos. Pra piorar, eu tô acostumado com essas coisas, mas o povo do Sul, acho que não tá. Pra piorar, a hora que eu olho pra fora da janela da venda, da desgraçada do aeroporto, me passa uma Harlock prateada. Ô, caminhonetona desgraçada de bonita. É legal. A hora que a Harlock passou, eu gritei, igual ela grita lá em Minas Gerais. Ah, rohô, bichona! Nunca mais voltei no Rio Grande do Sul. É mais frio. É frio. É frio. Mas, tu gosta de reclamar muito do tempo, né? Quem que não gosta? As reclamações lá do dia lá, em seguida, tu tá reclamando. Não é que o povo fala, tem gente que gosta de frio, tem gente que gosta de calor. Não, não é igual de reclamar. Eu não gosto nem de frio e nem de calor, eu gosto de reclamar. Se tiver calor, eu reclamo, que tá calor. Se tiver frio, eu reclamo que tá frio. É a melhor coisa que tem reclamar. Tanto que nós estamos aí há sete anos reclamando, hoje é o nosso ganha-pão. O povo fala assim, reclamar não leva a nada. Falei, vai lá em casa visitar pra vocês verem. Só na base da reclamação? Só na base da reclamação. Aprendi com a minha mulher, né? O pessoal fala assim, achei que dá tia, né? Eu acompanho até os vídeos, eu vejo você na internet, gravando. Mas, viu, por que que você resolveu reclamar na internet? Onde que você aprendeu a reclamar? Eu casei. Tem lugar melhor pra você aprender a reclamar do que não? Com a mulher? Porque você casa, você descobre umas coisas que você não sabia antes. Por exemplo, esse dia eu tava sentado no sofá, a minha mulher falou assim, ó, Chico, tá à toa mesmo? Pega uma água pra mim lá na cozinha. Eu levantei, dei dois passos, ela falou, mas não pisa no chão que eu passei pano. Tem que aprender a voar depois que casa. Por isso que aquele cantor biafro, ele cantava que era voar, voar. Subi, subi. E já avisando nós que depois que casa, tem que saber a voar. Bicho esquisito, mulher, né? E a partir dali, tu pegou essa coisa de reclamar e foi pra internet reclamar. Foi, fui pra internet. E tô indo bem, graças a Deus. Não cheguei no nível ainda do guri de Uruguaiano, do Paulinho Micharinho. Não faz assim. O dia que eu tiver o dinheiro desses homens, ah, meu filho, mas nós estamos no caminho. Nós vamos indo, fazendo show, fazendo as véias rir, e nós vamos indo. Um pouquinho nós chegamos lá. E pra comemorar isso todo, esse teu sucesso aí, Vixe, eu vou dar um brinde pra ti. Ô, Márcio. Vou te dar um brinde. É brinde de graça? É brinde de graça. É da Vinícola Aurora, aqui, ó. A vinícola mais premiada do Brasil. Olha, Aurora. Sabe que aqui no Rio Grande, essa coisa de vinho, espumante, é forte, né? Nós somos bons. Somos bons aqui. Somos bons, como você disse. Lá em Minas Gerais, espumante é forte também, porque nós espumamos de raiva. Às vezes o vizinho escuta a música harto, mas lá também nós somos fortes. Aqui, Vixe, o que não pode faltar no churrasco, do gaúcho, é a Vinícola Aurora. Eu achei aquela carne. Não, mas aqui também, claro. Mas é porque, porque onde tem a Aurora, tem alguém vivendo o melhor agora. O melhor dos sabores, o melhor dos amores, como se diz. Olha só que bonito que eu tô falando. Tô falando frases bonitas, né, Gê? Eu tenho uma frase também, se você puder me dar um espaço depois. Vou falar só pra você ver como é que eu sou bom de frase. Tá, depois tu vai falar aqui, porque os momentos bons da vida, ali aqui, é claro, churrasco, né, que a gente falou, tá? Mas ali aqui, e na Vinícola Aurora, são muitas opções, ali que chega. Deixa eu te falar aqui. Nós temos esse vinho tinto, o Aurora Varietal Pinonua. Eu não sei nem falar o nome. Mas não precisa falar, tu abre e toma. É isso. Depois tem aqui, tem o espumante, que eu te falei, lá tu espuma, aqui, é espumante, ó, o espumante Aurora Procedências, Chardonnay. Olha! Tu vai sair daqui chique, hein? E também tem o suco de uva orgânico, né, da Aurora, que é bem bom também. Tá vendo? Então isso aqui tudo tu vai ganhar. Olha que beleza, mas eu vou levar a garrafa cheia. Cheia? É que tem lugar que nós vai, eles dão pra nós a garrafa, parece na gravação, depois eles dão a garrafa vazia pra nós levar. Não, não. Aí é desaforo. Não, aqui tu vai levar cheia da Vinícola Aurora, tá vendo? E o pessoal de casa, que toda vez que eu mostro aqui, o pessoal de casa quer também. Vamos lá. Todo mundo quer, os perseguidores aqui do Guri querem também. Então, quer um kit desse aqui, não tem problema. Participa do sorteio, tem lá no Instagram e daí tu vai concorrer, cheia, a esse kit da Aurora também. E eu gosto de lembrar também, Chico, o seguinte, que a Vinícola Aurora tem mais de 1.100 famílias que trabalham nesse processo aqui. É uma cooperativa com mais de 1.100 associados, famílias associadas. Tudo na rua. Olha quanta gente envolvida nesse produto aqui. Que bacana, né? Eu lembro desse aí desde a época do carnaval antigo que eles cantavam se você fosse sincerado. Ô, ô, ô. Aurora. Tá vendo só? Já muito... O slogan já é antigo, eu lembro. Vinícola Aurora. Viva o agora. Prepare lá, por favor. Eu já fiz um slogan também aqui. Prepare lá, por favor, um kit para o nosso amigo Chico da Tiana. É, ô, que alegria. Eita! Tudo abrindo a mala no aeroporto para mostrar para a turma do Raio-X depois para passar. E, Cachito, torce para que time? É o Cadela Molhada lá? Futebol Clube. Tricampeão da taça Zé Pinguello, Champion. É. Zé Pinguello, Champion. É, nós temos. Vamos dar para você depois a camisa para você mostrar outro dia. Opa, daí eu vou te dar uma camiseta do glorioso Ferro Carril lá de Uruguaiana. Campeão. É verdade. Campeão também. Um time... Olha, eu vou te falar o Ferro Carril ele foi injustiçado. Pessoa, quando eu falo do Ferro Carril lembra de um jogo que o Internacional ganhou de 14 a 0. O Ferro Carril. Mas foi roubado. Eu vou explicar. É. Para começar, o melhor do jogo foi o nosso goleiro. O Ferro Carril. E mesmo assim foi 14 a 0. Mas foi roubado, tia. Teve injustiça. Porque o 12º gol estava impedido. Ah! Ia mudar o resultado. Isso me lembrou muito uma história da Comad Carmem. Eu não sei se você sabe. O pessoal fala que a Vila da Cadela Molhada ele inventou. Não inventei. Mas não é a tia, Carmen. É só a Carmen. É a dona Carmen. É a velha. Tá. Porque aqui tem a tia. A Vila da Cadela Molhada não só existe como é famoso. Sério? A velha mais velha do Brasil mora lá. É a dona Carmen. 123 anos. Ixi. E nunca viu o Mundial do Parmir. Mas ela mora lá tudo esses anos. E quando descobriram que ela tinha 123 anos na imprensa foi tudo lá. Léo Dias, Sônia Abrão, foi Cristina Rocha, foi todo mundo. Leão Lobo, sofoqueiro, tudo. Oh, dona Carmen, eu gosto da sabedoria do povo antigo. Porque a primeira pergunta do repórter, dona Carmen, 123 anos, que esse repórter chato, qual que é o segredo? Ela falou, só não morrer. É a bonita sabedoria do povo antigo. E aí o povo começou a insistir muito, mas oh, dona Carmen, 123 anos, qual que é o segredo? Conta pra lá alguma coisa. A senhora fez, não, não fiz nada, fui vivendo a vida. Morreu o marido, eu casei de novo. Morreu o marido, eu casei de novo. Eu sou viúva cinco véis. Não, mas alguma coisa a senhora fez. Porque 123 anos, é que esse repórter chato, oh, dona Carmen, conta pra nós. Qual que... Aí ela lembrou. Ah, eu lembrei, eu parei de fumar com 115. Ah, o segredo dela. Por isso que você falou de 12º gol, foi impedido? Aí eu lembrei, né? Ela parou de fumar com 115. Falando em jogo, tu tem um quadro lá, tu faz vídeo sobre a rodada do Brasileirão, né? Toda segunda-feira. O Brasileirão. Tem o comentarista também lá. Tem o Cido Lambreta, participa com nós. Nós falamos de todos os jogos, sendo roubado ou não, nós vamos falando. E o principal é, se você não gosta que fala mal do teu time, já vai embora. Porque lá nós falamos de todos os times, inclusive o seu. Fala de todos. Então, o que que acontece? Como nós falamos mal de todos os times, o povo acha que o Chico da Tiana é cruzeirense, é atleticano, é parmeirense, é framenguista. Já botaram eu com todos os times. Gremista e colorado também. Tudo, até os ruins. E nós vamos sofrendo com isso aí, mas não tem problema. A alegria é manter o segredo. Eles não sabem qual que é a verdade que tá dentro do meu coração. E qual é? Não vou falar. É segredo. É claro. Pô, que sabe a gente faz um corte especial aqui, e diz, Chico da Tiana vai declarar o time do seu coração. Vai revelar o time do seu coração. Cadela moiada Futebol Clube. Esse tá aqui dentro do meu coração. É, olha aí. E o quadro do futebol é muito bom. Agora vai voltar o campeonato, que ficou parado, né? Ficou parado, não. Acabou. Agora vai começar de novo. E aí, tem rodada. Aí, a pronta fala, Lamar de todo mundo, xinga a juizada. O Cido Lambreta, a lei de comentarista, também é formado na CBF de arbitragem. Sério? É. Aí ele tem, ele conhece. Especialista. Ô, Cido Lambreta, foi roubado, não foi roubado? Foi. Então, ele fala, ele sabe de tudo. Aí, ele dá a explicação. Lá, nós temos eu que comento e mais um comentarista, pra ter duas opiniões. E as duas são ruins. Mas o povo adora. O importante é isso aí. E o Chico Lambreta, então, ele fala, ele fala ali. Ele diz tudo que aconteceu. Cido Lambreta, do jeito que tá aí no Botafogo, vai ser campeão ou não vai? Não. Ele fala em comentário. o primeiro que falou que o Botafogo não ia ser campeão foi o Cido Lambreta. Isso lá, quando o Botafogo tava disparado, ganhando... 15 rodadas líder. É mesmo, Chico. Cido Lambreta, o Botafogo vai aguentar? Não vai. Mas olha só, o Cido Lambreta é meio, meio manginal. Ele acerta as coisas. Ele acerta as coisas. Vai ter pênalti roubado pro Flamengo? Vai. Mas é fácil, né? É a mesma coisa de falar que vai ter enchente em São Paulo, em janeiro. Aí não tem muita graça, né? O Internacional vai começar o campeonato como favorito de novo? Vai. Mas ganha? Não ganha. Tem umas previsões previsíveis, né? Ah, são muito lógicas. Agora tem as turmas de igreja. Não tem? Aí o pastor chega. Hoje nós temos alguém que tá com dor de cabeça. Mas na igreja com 300 pessoas? Claro que vai ter. Alguém que tá passando por alguma tristeza. Nós nascemos no Brasil. Nós já sabemos o que tá. Então, essas previsões é o Silvio Lambretta lá no futebol. É, mas falando em futebol, eu quero aproveitar e dar um recado aqui porque nós temos aqui um patrocínio do Esportes da Sorte que é um dos maiores sites de após do Brasil. Olha. E ela é a bet oficial. Aí, ó. É a bet oficial do time do Grêmio aqui. É, que tá na camiseta. E também participa aqui com a gente aqui do nosso Matcast. E no Esportes da Sorte, né, Lico? Vem aqui me ajudar aqui, Lico. Eu tô falando Esportes da Sorte. Desce ou ganha alguma coisa? Ou é só o vinho mesmo que vai? Não, Esportes da Sorte tu pode ganhar uns pila, né, jogando, né, Xê? Ah, aposta lá? Tem, tem as apostas. Pode apostar nos principais esportes do mundo, né, Xê? Tu pode, tem tudo que é time de esporte lá, né, Lico? E tem também os jogos, né? Então, tu tem chance tem que ganhar uns pila, deixar o jogo mais emocionante e ainda fazer um, claro, lembrando sempre que tem que jogar com responsabilidade, né, Chico? Não vai poder agora pegar o dinheiro do aluguel pra jogar. Ah, tem gente que aposta tudo, aposta mulher. Tem como colocar o Fiat Uno aqui de segunda? Então aqui, não vai apostar o dinheiro do aluguel, o dinheiro de boleto, aposta com responsabilidade. Quer então ter que divertir, ganhar uns pila? Acessa lá e tem que cadastrar esportesdasorte.com, tá bueno? Então tá dada a dica aí, né? Ele cugou. Ai, que bárbaro. Eu quero lançar um desses só pra avaliar juiz. Rafael Krauss roubou, roubou. É, Parmerense, é Parmerense. Aí, nós apostamos nisso aí. Não ia ser bom para pegar no pé dos juízes. Mas vocês, nos comentários do Brasileirão, tu fala sobre o juiz também. Mas fala de todo mundo. É mesmo? Fala, ó, teve robô, não foi pênalti, não tava impedido, o VAR que tá errado. Fala a verdade mesmo? Claro, o computador também erra. Então, e quem tá errado é o VAR. Ah, mas o VAR não anulou. Não, quem sabe é nós. Tu conhece o juiz gaúcho, aquele daronco? Aquele fortão? É. Eu não tenho coragem de brigar com ele. É isso que eu ia dizer. Ele esteve aqui, já conversou com a gente aqui. Ah, já esteve? É, sentou aí nessa cadeira aí, chefe. Tem um juiz que, inclusive, já que você tocou no assunto, que é o Felipe Lima, que é lá da minha querida Pozo Alegre, que agora tá entrando, inclusive, apitou o primeiro jogo da final do Mineiro, que já foi no meu show, levou um cartão ortografado, a camisa de árbitro pra mim, e vai ser uma das grandes revelações pra nós xingar agora nos próximos anos. Ah. É o Felipe Lima, lá é conterrâneo nosso. E já é... E é fortão igual o daronco. É mesmo? Oh, se botar os dois bandeirando, ninguém reclama com bandeirinha nunca na vida. Che, pois olha, então, tu aqui ainda não curtiu, né, os comentários do Chico, da Tiana, lá no Brasileirão, é comentários do Brasileirão, como é o nome? Chama Prantão do Brasileirão. Prantão. Prantão do Brasileirão. Prantão do Brasileirão. Prantão do Brasileirão. Toda segunda-feira, nós falamos da rodada e falamos e falamos mal de todos os times. Se você estiver meio ressabiado, que você não gosta de falar mal do Juventude, do Internacional, do Grêmio, não vai lá. Mas se você gosta de rir, aí você vai. Porque não vai falar mal de todos. Não vai falar mal do outro, fala mal do seu. Se não vai falar bem do seu hoje, na outra vez não vai falar mal. Entendeu? Importante é equilibrar. E é gostoso. Falar mal também é bom, né? É bom. É bom. Que que é isso? Se não fosse bom, a Sônia Abrão não tava aí já, 70 anos de carreira. Não é? Quantos anos ela tem? A Sônia Abrão? Olha, a Sônia Abrão, o arco-íriso era preto e branco ainda quando ela começou. se ela não teve no dilúvio, mas ela sujou os pezinhos. Sujou os pezinhos da lama, né? Na arca de noé. Ela tava pra receber a arca quando encostou e baixou a água. Estamos aqui com a arca, realmente tem um animal de cada. É a Sônia Abrão. Era ela que tava. Xê, essas conversas todas aí, ó, com o Chico, tá vendo? Mas eu quero, gostei muito de bater um papo contigo. Eu que gostei mais. Conhecer, né? Né? Muita coisa que tu fala aí, a gente se identifica, né? Impressionante, né, Xê? Eu me identifiquei, ô, Likurgo, Likurgo se identificou muito com as coisas de pobre, né? Coisa de feio. Olha só. É o gaúcho emo. Se identificou muito. Agora, eu queria, se tu me permite, voltar a conversar com o Kleber, pra gente saber dele o que que tem de coisa nova, de novidades aí. Kleber Rosa? Kleber Rosa. Vou chamar ele. Deve estar tomando café. Por que não pode ver café? É verdade? Eu, acabou que eu gosto de um café. Pão de queijo eu acho que não tem aqui, mas ele deve estar num cafezinho. Pão de queijo não tem. Nós tava no hotel, ele reclamou do hotel. Ele queria no Procão. Sério? Foi. Não tem pão de queijo no café da manhã. Tem o que, então? Ah, ovo mexido. Ovo mexido não come em casa. Eu quero que eu dê pão de queijo. Oh, chamei o gerente. Falou, Jarlal, não tem pão de queijo? Tem dona Farofa. Expulsaram, nós no hotel tivemos que arrumar outro. Mas eu agradeço, viu, Gori? Então tá, Che. Vamos lá, vamos continuar conversando agora aqui. Pra pegar e falar com ele agora sobre esses projetos nossos. Vou chamar ele. E outra coisa, quando eu for lá em Minas Gerais, vai lá em casa. Vou. Vai lá em casa. Comer um pão de queijo contigo. Eu não gosto de visita, mas pouco tempo, se for, é bem-vindo. Tá bom. Tá bom? Eu vou lá chamar o Krabi. Tá. Então, um abraço pra Tiana lá, Tia. Olha aí, Tiana. Tá. Tá vendo o que você foi arrumar? Eu avisei. Mas que barbaridade. Ele não tá acostumado com microfone. Não, mas não, não, não. Foi bem, foi bem. Foi bem, Chico. Foi bem, Chico. Mas vem cá, Chico. Me fala uma coisa. Tu tá... E os projetos agora? Tu tá rodando o Brasil com o Chico. Vocês tão rodando o Brasil todo. E tem público no Brasil todo, né, Chico? Graças a Deus. Fizeram show aqui em Porto Alegre. Fizeram show em Caxias do Sul, agora aqui recentemente. Assim como tu vai pro Rio Grande do Sul, tu vai lá pro Nordeste também? Nordeste eu não fui ainda. Ah, parte do Nordeste. Mas já fizemos, já fizemos Mato Grosso do Sul, já fizemos Rio de Janeiro, já fizemos Paraná, Rio Grande do Sul, já fizemos Goiás, agora a gente vai fazer Brasília. Ali até BH já fui bastante também. Santa Catarina, não? Santa Catarina eu não fui, mas tem muito pedido. Mas bora. Por causa do estilão do personagem. É. Mas é porque é assim. A gente... Mas em Floripa vai bombar lá. É. A gente quer ir pra todo lugar. Alô, Floripa. Olha aí, ó. Chama o Kleber Rosa aí. Pelo amor de Deus. Pode ser no canal lá do Reclamação do Dia, pode ser no Chico da Tiana, pode ser o Kleber Rosa. Chama lá, hein? Vai bombar em Santa Catarina também. Os novos projetos, tá? Com o Chico, tá. Mas vem cá. E tu tem outros personagens também, né? Tu usa no... Só frisar que a gente tá com esse show novo agora, que é só o Chico da Tiana. Antes tinha o momento do Chico, depois eu voltava de cara limpa pra fazer um stand-up ali, brincando com coisas da cidade. E a Reclamação do Dia também, que é muito forte ainda na internet. E agora a gente tá com o show que é só o Chico da Tiana. Ele liga pra Fonça, quer, manda ele. Ele deve ter falado pra você aqui. Eu tava ouvindo. E aí, o que que acontece? Agora a gente tá com esse show novo, que é Nem Que Vorte O Cheque. E ele conta essas histórias de viagem dele com a Bastiana e etc. E os novos projetos são vídeos... Agora ele tá gravando alguns vídeos mandando áudio no WhatsApp. Porque os velhos adoram isso aí, né, cara? E só manda áudio reclamando. Você não recebe um áudio no WhatsApp agradecendo. Ô, guri, obrigado você ter emprestado a bicicleta pra mim. Você quebrou um gaião. Eu ia a pé no mercado. Não, só reclama. Ô, bicicleta véia, hein? Se você for emprestar, não precisava emprestar a bicicleta véia. Esse é o quadro do WhatsApp. É um quadro novo que ele tem agora. Que ele vai mandando pros amigos reclamando de algumas coisas. Ô, você convidou aí pra não chá de revelação da tua filha. Aí tem que levar um prato quente, um prato frio, uma sobremesa, uma bebida. Eu vou fazer a festa ali em casa mesmo. Pelo menos eu escuto as músicas que eu quero. Eu não passo desaforo. E tem o Priscilo, que agora ele tinha dado uma desaparecida, mas frente à quantidade de pedidos que tem, eu fui, né, obrigado com muita alegria, porque eu amo o Priscilo. Voltei a fazer, porque o Priscilo é um radialista. E eu amo fazer rádio. É a oportunidade de fazer rádio. Eu brincando no meu estúdio. Então eu faço o Priscilo agora, ele manda cartinhas de amor pra nomes aleatórios. Um dia é pra Fabiana, outro dia é pra Laura, outro dia é pra Silvia, outro dia é pra Márcia. Dá um toquezinho. Todo dia tem uma cartinha. Como é que é a voz do Priscilo? O Priscilo, é porque ele tem os dentes, né? Ele tem os dentes. Então ele tem um jeito de falar uma oratória toda de rádio AM. É o Priscilove na sua madrugada. 4h45 da manhã. Estamos recebendo hoje a cartinha do Paulo, que é do Signo de Gêmeos, tem 39 anos, e manda para a Fabiana. Fabiana, quando eu te conheci aquele dia no ônibus, foi o dia que mudou a minha vida. Aí ele manda aquelas cantadas ruins, sabe? É um gorrinho sentimental. Exato. É aquele famoso gorrinho elegante que tinha no rádio dos anos 80. Tu é de rádio, né? Sou. E agora tu tem algum projeto pra rádio também? Então, ô guri, eu não tenho, porque durante o aparecimento da reclamação do dia, eu fiz algumas rádios, o reclama-show. Porém, com a força dos shows antes da pandemia, a gente viajava de quarta a domingo fazendo shows, eu não conseguia. Eu tive que abandonar a rádio. Na pandemia, eu soltei o Causos do Chico e da Tiana de graça. Eu gravava e soltava de graça. A gente chegou a ter mais de 200 emissoras rodando no Brasil inteiro. Eu soltava 20 por semana Causos. rapidinhos. 20 por semana? É, pra rádio. Porque é uma coisa que eu gosto de fazer. Na pandemia à toa, eu fui arrumando coisa pra fazer. Peguei uma produtora aqui do Sul, inclusive, que distribuía. Qual é? Não vou lembrar o nome dela. Áudio? Qual é o nome? Super Áudio? Será que é Super Áudio? Super Áudio. Que a gente tá lá na Super Áudio também. A mesma que tem os... Se você falar o nome do Dono, eu vou falar pra você se é ela. É o... Como é que é o nome dele? Não, é o... Como é o nome dele, Lanchê? Mas eu sei que a gente distribuiu e de uma forma gratuita mesmo. Só pra... A gente larga os drops do Guri pra várias cidades. E é gostoso, né? É um formato bacana, piada rápida. Silvio Helena, como é o nome do... Não me lembro o nome dele, Xê? Bah, me faltou. Silvio Helena, é ótimo. Silvio Helena. Mas o... Eu não faço rádio agora por falta de tempo, mas eu amo. E quando eu faço o Priscilo, é como se eu estivesse fazendo rádio. Então eu gravo a semana toda num dia só. Eu escrevo todas as cantadas, a cartinha pra quem que vai, quem que tá mandando. Porque na hora de mandar, até o Paulão do Hot Dog, o Joaquim, mas pode me chamar de Quinzão do Desmanche. Vez ou outra, ele faz lives, e as lives dele são muito boas. Mas a gente tem uma dificuldade, um impedimento que... Música, né? O Instagram derruba. Derruba. O TikTok não derruba. Então no TikTok eu consigo fazer com mais facilidade. E aí ele faz a tradução. Só que a tradução da cabeça dele. Porque antigamente, o pessoal que tá nos vendo não sabe. Mas antigamente no rádio, ele falava assim, vou fazer uma tradução da música aqui agora. Eye of the Tiger. E a tradução era da cabeça do locutor. Não sabia inglês, bosta nenhuma. Ele fazia da cabeça dele. Então o Priscilo faz isso. Vamos fazer agora uma tradução. Ele solta a música e vai traduzindo. Estilo anos 80 mesmo. Ele inventa uma história que não tem nada a ver com a lenda. Nada. Hoje em dia, você fala assim, eu quero a tradução de Without You. Sai que em 15 segundos você tá com a tradução. Anos 80, anos 90? Se você não conhecesse alguém que soubesse português, você não ia saber o significado daquela música nunca na vida. Tanto que tem uma canção famosa da The House Martins chama Build. Aquela música nos anos 90, ela bombou. Por quê? Porque as pessoas mandavam pra namorada. Porque ela tem um teor romântico. Mas a música fala de construção. Ninguém sabia. Mas a música era bonita por bosta. Não, aqui é o Kleber. Eu quero mandar pra minha esposa Natália The House Martins Build. Ah, tá aqui o Kleber mandando pra sua esposa com muito amor. Build! The House Martins. Aí começava a música. Ninguém sabia o que que tava falando. Você ia ver a tradução agora fala de construção a música. Então tinha muito isso. Aquela ilusão do radialista ser bonito. Todo mundo achava que o radialista era bonito. Porque eu sou da época ainda. Hoje em dia acabou. Hoje em dia acabou o locutor ter vozão. Hoje em dia ele tem que... E hoje em dia o locutor tá sendo... Todo problema de rádio tem... Não engana mais. Mas na nossa época o locutor tinha que ter vozão. Hoje a gente fala que tem que ter pique, né? E não tinha câmera no estúdio. Então todo locutor era bonito. A mulherada chegava na rádio pra conhecer o locutor numa expectativa. e via cada camarada. Olha... Decepção. Não, mais feio que levar marmita pra mãe na zona. Mas é... Rádio foi o meu sonho. Sonhei em trabalhar em rádio. Quando eu fui trabalhar em rádio era a realização de um sonho. Então eu sou apaixonado por rádio até hoje. Eu viajo ouvindo rádio. Às vezes, vez ou outra, rádio. Eu tive um produtor durante muito tempo que viajou comigo, ao Marcão, que também é de rádio. Eu conheci ele através do rádio. Eu ouvia ele no rádio e depois ele virou produtor. A gente viajava fazendo show ouvindo rádio. Então tinha rádio boa, tinha rádio mais ou menos. Tinha rádio muito ruim. A gente ficava ali analisando as rádio. Esse personagem então, ele é ligado à rádio. E os outros personagens? Aí tem o Cido Lambreta. O Cido Lambreta, hoje no show, tem muitas histórias dele, mas contadas pelo Chico Datiana. Ele ainda não aparece no show. E o Cido Lambreta é baseado numa pessoa que trabalhou comigo. Que eu imitava essa pessoa. Eu vivo imitando as pessoas. E ele tinha um jeito de falar muito característico. E quando eu precisava dar vida para alguns personagens, eu ficava pensando, se eu fizer como eu imitava o Altair, é Altair o nome dele. Eu falei, acho que vai dar certo. Aí eu botei uma... Não tem nada a ver com ele, estereoticamente. Mas o jeito de falar, sabe? O que o Cido Lambreta fala assim, mas viu, o Inter não está conseguindo mais manter aquele futebol de antigamente. E ele dá uma pausa. O que está acontecendo com o Grêmio? Já perdeu dois jogos na Libertadores. Então, qual que é a função dele no plantão do Brasileirão? É só fazer comentários de uma palavra. O Chico da Tiana fala assim, Cido Lambreta, o Corinthians ganhou mais uma com a ajuda dos juízes. O que você achou? É a mesma coisa de sempre. Só. Ele só faz. E quando ele não aparece, porque às vezes eu preciso gravar meio rápido, que eu preciso sair, aí eu gravo só o Chico da Tiana mesmo. O pessoal reclama. E o Cido Lambreta? O Cido Lambreta não apareceu hoje. Então o Cido Lambreta agora ele é obrigatório. Ele é um comentarista. Ele é um comentarista. E ele bebe muito. Então ele é o bêbado. Todo mundo precisa de um bêbado, né? Pra contar a história. No show eu conto a história de bêbado. E o bêbado é o Cido Lambreta. Tchê, tu sabe que eu já... Hein, Alicurgo? Alicurgo? Bom, o... Vem cá, vem cá. Eu já dei pro... pro... pro Chico, eu já dei lá um vinhozinho e tal, né? Depois tu vai... Eu fiquei preocupado porque ele falou eu já dei pro Chico e eu nem tava sabendo dessas intimidades. Eu cheguei depois. Eu já dei pro Chico, depois ele vai ter que passar lá um vinho. Opa! É tudo direitinho ali, né, Alicurgo? Tu entrega depois pra ele, gente. Tá vendo? E aí... Mas tu sabe que esse negócio de bebida... Eu já fui chegado no traguinho, tu lembra? Rapaz, teve uma época que eu só não tomava cetona porque tirava o esmalte dos dedos. Verdade, né, Alicurgo? O Cido Lambreta é assim. Ele é assim? Mas bebe muito porque ele é feio. Ele nasceu com baixa resolução. Aí, ó. Isso aqui. Isso aqui, rapaz. Olha no Alicurgo, assim, dá pra ver. Ele nasceu com baixa resolução também, coitado. O Alicurgo teve que aprender a caminhar com dois meses de idade. Ninguém queria pegar na cola. Exatamente. Coitado. Viu? Ele te conhece, Alicurgo. O Cido Lambreta, quando nasceu, o médico não bateu nele, bateu na mãe dele. A turma fala que o médico embruiu a criança, deu pra mãe e falou assim, se até cinco dias não latir, pode criar que é gente. É assim? É, é. Tu viu? O Alicurgo Lambreta. Vou ter chamado ele Alicurgo Lambreta. Lambreta. Família Lambreta. Baixê, então tá. Ali, esses todos personagens e tal, dá pra acompanhar nesse plantão do Brasileirão e no canal. Qual o canal que acompanha? No canal... Reclamação do Dia. Reclamação do Dia. Reclamação do Dia, nós estamos em todas as redes sociais. Kawaii, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook. É só procurar Reclamação do Dia, estamos lá, Selinha Azul, é nóis. E aí lá tem, tem o Priscilo todos os dias à noite, mandando uma cartinha pra alguém. O Chico da Tiana, com os causos, coisas que acontecem, ele comenta e quando não acontece nada, ele faz alguma coisa genérica mesmo, coisa de frio, calor, chuva. Todo dia tem um assunto. Todo dia. Tem que ter vindo todo dia. O tal do engajamento, se você não abastecer todo dia, nós estamos lascados. É verdade. Então a gente coloca... E do Brasileirão, toda segunda-feira, sai o resultado da semana, da rodada do final de semana. O resumo da rodada. Isso tudo no canal do... Reclamação do Dia. Tá bom, olha aí, então te liga, tu que ainda não tá seguindo, já vai lá seguir, Reclamação do Dia, e aí tu vai ter todo esse conteúdo, um conteúdo diário, e sempre em cima do lance, como se diz, né, Che? Em cima do lance. Aconteceu, viu a manchete. Tu não fala de política, nem de... Não fala de política, não fala de assuntos espinhosos, religião, coisas mais tabus agora. Porque o objetivo do humorista, alguns, né, tem como objetivo apenas o entretenimento, apenas fazer tudo, tem que descontrair, tu dar uma risada, não é verdade? Eu acho que se a pessoa for no teatro, pagar pra te ver, sair de lá triste, você perdeu totalmente a tua missão. A finalidade do show, você... Entendeu? Então, vai ter no teatro, a pessoa de direita, de esquerda, de centro, vai ter. Vai ter, ontem, tinha Juventude, Inter, Grêmio, então eu brinco com os três. Tá certo. Entendeu? Tá aí, uma baita de uma conversa com esse camarada, esse mineiro, né, Che? Kleber Rosa, que dá vida pro Chico da Tiana e outros personagens, né, Che? e que tem uma presença muito interessante e forte nas mídias sociais. Então, tá aí a dica, vai lá conferir esse trabalho aí. Tchê, se gostou do papo, claro, já dá, clica aí que gostou, se inscreve no canal, aquelas coisas sempre, né, Che? Se tem dica de algum convidado, já também, manda nos comentários. Isso aqui foi uma dica, muita gente tava dizendo, Tchê, mas e o Chico da Tiana, quando é que vem, quando é que vem? E nós estávamos esperando uma oportunidade, porque, afinal de contas, ele percorre o Brasil inteiro. Estamos viajando bastante. Aproveitamos aqui a vinda dele aqui pra fazer shows em Porto Alegre e Caxias e a gente já encaixou esse Matcast. Tô muito feliz de conversar contigo e tô aí, quer assistir, gostou, não quer assistir, não quer, não tem oportunidade de assistir o vídeo, vai lá nas plataformas que também, em áudio, a gente tá em todas as plataformas de podcast, que é lá o Amazon, o Deezer, Spotify, Google, Apple, Aí você põe no toca-fita do carro. É verdade, aqueles auto-reverse, que barba, que barba, que barba. Che, que balaca, vou fazer um brinde de chimarrão, e eu quero agradecer também, foi um prazer conhecê-lo pessoalmente, uma honra, a gente tá frente a frente com pessoas que, é muito clichê falar isso, mas pessoas que vêm abrindo as portas do humor pra gente, ainda mais, a gente faz um humor meio parecido, e quero deixar também um abraço especial pro meu amigo Paulinho Micharia, que sei que é meu amigo também. O Paulinho é meu amigo, e vou te falar uma, vou aproveitar agora, agora eu vou aproveitar, foi bom te ter falado, nós falamos dele bastante hoje aqui, e eu quero convidar o Paulinho pra vir aqui no podcast, só tá faltando ele. O bigode mais sensual do sul. Mas ele, eu tô esperando, ele disse que veio, disse que veio, mas não veio ainda. Chico Datiana tem uma palavra pra isso aí, Fala. Peidou na farofa. Não veio. Aí, Paulinho, foi ele que falou, né? Peidou na farofa. Você não veio no podcast ainda, você peidou na farofa. Palavras do Chico Datiana. Um grande abraço pro Paulinho Micharia também, estamos te esperando aqui. Muito obrigado, Kleber. Valeu, um abraço. Esquibar. Tchau.